Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiums e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia queridos amigos vivencianos, hoje dia 31 de março de 2024, o último domingo do mês de março, nós estamos aqui com o programa 1050, onde nós vamos entrevistar aqui o nosso querido amigo Mário Vinhas. Bom dia Jorge Reis. Bom dia Rui Barbosa, bom dia queridos ouvintes, amigos, internautas aqui, telespectadores do programa Vivência Espírita, nós vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, polo hotel, conforto, praticidade com economia, câmbio filtro, solução e saúde para sua água e pontos do seu automóvel, onde você tem a qualidade, a segurança e a garantia de sempre. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, Associação Maternal Espírita, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, o Luiz de Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também, quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as tendas de um banda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a nossos queridos vivencianos que estão aqui presentes conosco, participando, vocês que estão ouvindo aí pela rádio, a gente tem aqui as web rádios que estão conectadas conosco, a web rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece aqui a participação de todos vocês. A gente agradece também a vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo canal da web rádio Sementes de Amor, o canal Recanto da Prece Euripes Barçanufo, e também a web TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, retransmitindo a gente aqui. Já temos a pergunta aqui, o pessoal já está participando também conosco, e a gente tem a pergunta para a enquete aqui no YouTube, só está no nosso YouTube, então a gente perguntou aqui, o Espírita comemora a Semana Santa? Então deixa aí o seu comentário, o que vocês acham, e já tem bastante gente participando aqui conosco, temos aí bastante gente, a gente vai comentando durante o programa, e também participem do nosso WhatsApp, então o WhatsApp do Vivência está aqui na descrição, o link está na descrição aqui do YouTube, então só clicar no link e participar, pedir para entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, deixar as suas recadas que a gente vai lendo também durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Sebastião Varoto, bom dia, Silvio, bom dia, meu querido amigo e irmão Mário Vinhas, que vem nos falar hoje sobre a Semana Santa na visão espírita do programa 1050. Carlinhos, eu só esqueci de comentar que a gente está com sorteio no livro, né? Eu esqueci de comentar, pedi para o pessoal ligar aí para a gente no 12-3921-3009, então ligue aí, o Tião está ali fora para falar com vocês, então ligue para a gente e diga, quero participar do sorteio, tá? Então o telefone é 12-3921-3009. Vai lá, Carlinhos, desculpa aí. Sem problema. Vamos agradecendo a oportunidade de reunidos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para mais um programa de vivência espírita. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografado por Jorge Reis. Vamos ao item 29, lazer. O lazer é um direito de todos, sem distinção. Higienize sua mente e dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos, no lugar ou na profissão. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, Senhor Jesus, vos agradecemos por essa oportunidade abençoada de reunidos aqui, nessa manhã abençoada de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus, onde renascemos a cada dia, quando temos a certeza de que nós somos eternos filhos de nosso Pai Criador. Pai, agradecemos por dar-nos a oportunidade de, a cada dia, renascemos como centelhas divinas neste orbe, buscando crescer e evoluir, para tornarmos, Senhor, servidores de seu Filho Jesus, nosso guia e modelo. E que possamos assim, Pai, seguimos essa estrada maravilhosa, pois Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que o segue não se perde em momento algum. Agradecidos, Pai, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém, 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 Senhor. Tema do dia O tema do dia de hoje será A Semana Santa na Visão Espírita. E nós estamos aqui com Mário Vinhas, que é expositor, trabalhador espírita, é responsável pela levaria Casa do Caminho de São José dos Campos, e é muito atuante na nossa doutrina aqui no Vale do Paraíba, e talvez até no Estado de São Paulo. Bom dia, Mário Vinhas. Oi, gente, bom dia. Que Deus nos abençoe. E é para nós, motivo de alegria, mais uma vez estar participando do programa, inclusive rodeado aqui pelos nossos irmãos iluminados, Rui Barbosa, Carlinhos, Jorge Reis, Rodrigo, e o Silvio que está lá fora, e o Tião que também está lá fora. Mas muito bom, gente, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente poder falar desde Jesus. Porque ele é o caminho. Pode falar. Eu lembro que quando nós fomos fazer esse programa, nós fizemos uma reunião com o pessoal espírita aqui de São José dos Campos, e você estava, há 20 anos atrás, você estava nessa reunião, né? Estávamos lá. Estávamos lá. Estávamos lá, firme na reunião. Houve uma série de controvérsias, mas no fim, deu tudo certo, né? É, graças a Deus, né? Inclusive, a gente estava naquela reunião da AMI, né? Certo? Onde vocês conversaram. Sim, sim. E dali, então, a ideia cresceu. E é interessante. Eu não sei se vocês querem conhecer a história, pelo menos a história por cima, né? Minutos de Reflexão, né? Existe um livro do Jorge, um livro de mensagem, chamado Minutos de Reflexão, onde o Rui descreve todo esse andamento do começo lá do programa, né? É muito bacana, gente. A gente vê hoje os resultados, a gente conseguir manter esse programa por 20 anos, que eu acho isso é um feito extraordinário, e que, graças a Deus, estamos aí, talvez, mais 20 pela frente, né? Talvez não com a gente do lado de cá, né? Mas, do lado de lá, a gente vai dar suporte. É, e a Aliança está completando, completou, ano passado, 50 anos de atividade. E você foi um dos primeiros a participar da primeira turma de aprendizes do Evangelho aqui em São José dos Campos, né? O Rui está entregando a minha idade, viu, gente? Mas, tudo bem, tá? Mas, realmente, a Aliança é de 4 de dezembro de 1973, né? Isso. E nós iniciamos, fizemos a Escola de Aprendizes do Evangelho, a primeira turma aqui em São José, a segunda, depois da primeira, que funcionava lá na Aliança Espírita Evangelica em São Paulo, e a gente fez o período de 74 a 76. Então, vejam que a gente está já há bastante tempo, né? É, e eu era parceiro dessa primeira turma, mas eu estava terminando a faculdade, e justamente é o último ano, era um ano muito complicado, principalmente em algumas matérias, né, que era complicado. Então, eu deixei de fazer essa Escola de Aprendizes, mas fui fazer logo depois, né? Mas nós estamos aí, relembrando um pouquinho, viu, Jorge, da nossa, da vida, da Aliança Espírita, do Espiritismo aqui em São José dos Campos. O Mário, ele deu vários cursos de oratória, quase todos os cursos que tinha aqui em São José para melhorar a qualidade dos Espíritos, o Mário estava participando, né, Mário? É interessante ver, né, que, embora o nosso trabalho não tenha sido, assim, algo super, super, né, mas a gente fez de boa vontade, todo aquele grupo inicial, se lembra do Jacques, do Valentim, do Coutinho, do Milton Gabay, então, esse pessoal realmente deu uma contribuição muito grande naquele começo, né? Então, hoje a gente vê o resultado, os centros espíritas da cidade multiplicaram, hoje nós temos muitos centros participando do programa de escola, dentro do programa da Aliança, né, e esse resultado é que nos traz, então, um incentivo para que, realmente, a gente precisa continuar. O que a gente está preocupado hoje, Rui, o Jorge, o Carlinhos, o Rodrigo, é no prosseguimento de tudo isso, compreende? Que a gente percebe que as lideranças estão muito difíceis de aparecer. Hoje nós temos turmas muito grandes de escola de aprendiz do Evangelho, mas a gente vê que essas turmas terminam e o resultado não é o satisfatório, né? Então, a gente percebe que, daqui a pouco, nós estamos partindo para o lado de lá e a gente pensa que seria muito, muito providencial que aparecessem lideranças que realmente vestissem a camisa e continuassem o trabalho, né? Isso a gente está percebendo que os centros estão aí, estão todos funcionando, mas a gente tem uma certa preocupação com o amanhã. Eu tenho certeza também que o plano espiritual vai suprir isso, né? Mas a preocupação é natural nossa em função de tudo aquilo que a gente já viu e viveu, né? E é interessante você falar de liderança, Amaro, porque a gente está na Semana Santa justamente falando de Jesus, né? Opa! E Jesus foi uma liderança? Talvez a maior de todos os tempos, né? É interessante ver... Eu não sei se vocês lembram, existe uma aula na Esquadra de Apernios do Evangelho onde nós falamos de Paulo de Tarso, e o mentor de Paulo de Tarso era Gamaliel, que ele era o presidente da ala farisaica do Sinédrico. Quer dizer, algo assim como hoje a gente poderia entender, presidente do Congresso Nacional, né? E Gamaliel, então, era super, ultra, respeitado. E quando começou a movimentação dos cristãos, foram perguntar para ele o que ele achava, né? Se aquele lugar não era só um movimento passageiro, que daqui a pouco tudo fica esquecido. E a resposta dele, que vocês devem se lembrar, ele disse simplesmente, se for dos homens, em breve irá desaparecer. Se for de Deus, não morrerá jamais. Então, hoje a gente percebe que realmente é de Deus, né? Porque atravessar todo esse tempo de uma forma vibrante, às vezes por caminhos tortuosos, caminhos que Jesus evidentemente nunca aprovaria, né? Estandartes à frente de batalhões em seu nome para fazer conquistas, para fazer uma série de situações totalmente contrárias àquilo que ele pregava. Mas hoje a gente percebe, vocês perceberam como nós falamos de Jesus hoje? E não somos nós, não. A sociedade toda, até de uma forma um pouco pejorativa, infelizmente as coisas estão caminhando para um caminho que realmente nos deixa muito tristes, né? Mas o que está se fazendo com Jesus hoje, eu acho um absurdo. Não sei se vocês viram, mas ontem ou anteontem, houve uma postagem. A gente não entra em política aqui, porque não é a praia, né? Mas de um grupo político onde tinha então a cruz, Jesus crucificado e ao lado uma mensagem, né? Bandido bom é bandido morto. Isso é algo que nos choca, compreende? vivendo o momento que a gente está vivendo. Vivendo todas as tribulações que a vida tem nos trazido. E a gente vê que existe um incentivo muito grande para depreciar a figura de Jesus. Mário, inclusive nesse caso, a gente pode até fazer um parêntese que pode ter sido fake news também, só para prejudicar o outro lado, né? Às vezes, né? Quer dizer, aparecem essas imagens de uma parte dizendo que foi a outra que fez e, na realidade, só criaram para poder culpar os outros. Agora, ou sendo isso ou não sendo isso, quem fez está fazendo um absurdo, né? Claro, gente. Mas é um político conhecido, é um grupo político conhecido, então talvez não seja fake news, uma coisa aconteceu mesmo, né? Como é o caso daquele filme, Porto dos Fundos, que fez um filme, vocês se lembram, né? Que é uma coisa também absolutamente desnecessária. E qualquer conceito bom que a gente possa entender, né? E o incrível é que um espírita participou, né? Um espírita muito conhecido participou desse filme aí, que é aqueles que fazem aqueles engraçados, né? Aqueles vídeos engraçados, espíritas, né? Ele estava participando também disso. Então, o quanto o espírito também se vende, né? Por dinheiro, né? Então, não estou aqui para julgar, mas a gente... Eu estava até comentando aqui no começo, né? Que foi no Alto de Páscoa aqui, que é feito pela... Pela uma igreja evangélica aqui de São José, né? Tinha 5 mil pessoas e o evento 100% gratuito. Então, a gente tem visto aí ir também recadando, mas voluntariamente, né? E doando, né? Eu tenho uma amiga que participa da organização e doando para várias instituições de caridade, inclusive espíritas e católicas também. Então, a gente vê e... Falando... Essa crítica, né? É importante, cara. Porque é um evento gratuito para 5 mil pessoas. E não é aberto público. É um lugar fechado e tudo mais. Então, a gente tem que ver isso também e incentivar que os eventos espíritas continuem sendo todos gratuitos, né? É interessante. Não, até, Mário, também no carnaval que teve aí esse tempo atrás, né? Estamos em uma escola de samba, desfilou lá com... Colocando Jesus lá na frente, apanhando o diabo. Então, são coisas assim absurdas para um país que é cristão, né? Então, é... A gente se dizer cristão e deixar essas coisas acontecerem ainda é... Só que está na... Cada um vai responder por aquilo que está fazendo. A gente sabe disso, né? Mas, Mário, mas o que a gente pode falar da Semana Santa aí? Assim, dentro da nossa visão. Porque até a enquete foi colocada aí, né, Rodrigo? Sim. Qual que é mesmo? A enquete aqui foi se o espírita comemora a Semana Santa, né? Então, o pessoal está respondendo aqui, ó. 65% já disse que sim. Já disse que sim. Ah, e aproveitando, né? Comentando aqui que a Regiane Mota já está aqui mandando bom dia, irmãos. Opa, que eu não estou aparecendo aí. Agora estou. Bom dia, irmãos, né? Encarnados e encarnados. Osu Zumoura, né? Mandando um ótimo domingo. Toda a família vivenciana lá de Natal, né? Rio Grande do Norte. O Iramir Silva lá de Salvador. Mandando um oi. O Silvio Souza, saudações joseenses. O Silvio está aqui hoje. Não, é o Silvio... Esse Silvio aqui é amigo do meu pai também. O Silvio que... Mas é com o Y também? É com o Y. Foi você que mandou mensagem? Não, não, não. Ah, então eu vou dizer assim. Não, estou vendo aqui pela foto que não é ele. É o Silvio aqui da... Que trabalha na ANAC também. O Silvio está aqui participando com a gente. O Rodolfo Alexandrino, lá do Castelã. A Cris Paiva, né? Que estava aqui domingo passado. Mandando aqui um ótimo a Páscoa abençoada. O Eli da Silva. Ou Ali, perdão. Ali da Silva. Juiz de Fora. Juiz de Fora, exatamente. Tem que fazer que nem o Zuzu. Ela ainda faz questão de colocar aqui no final. Ela tem que fazer que nem o Zuzu. Faça que nem o Zuzu aqui. O Zuzu colocou a foto dele aqui. Dá para ver. A Cláudia Oliveira, né? Participando aqui também com a gente. Vicente de Paula Teixeira. O Edson Andrade. Antônia Varoto. A Fernanda Cassal, lá na casa da Marcela. Carlinhos, nosso aqui. Carlinhos mandando mensagem. O Forcato, participando aqui com a gente. A Sueli Castelo. O Antônio Bessa. Bastante gente participando aqui com a gente. O Rivail, lá da Itaberá, com a Gisele. Antônio Varoto. Antônio já tinha falado antes. Milton Baruel. O João Paulo Gonçalves. Satina Meca. Nancy Lima, aqui participando também. O Ari Rangel, que é um bom dia, Vivencianos. Bom dia, querido irmão Mário Vinhas. É sempre muito bom ouvi-lo. E já deixou uma pergunta. A gente faz depois aqui a pergunta do Ari. O doutor Benedito Figueiredo. Falando sobre o Paulo de Tarso. Benedito Figueiredo, que conhece bastante também. Já esteve aqui conosco. O Alexandrino Querino. A Vera Lúcia Batalha. Regina Spack. A Ronália Gonçalves. João Ramalho. A minha mãe, que mandando também Feliz Páscoa. E o Leandro Ribeiro. Você fala a minha mãe, mas você não fala o nome. Mari Ângela. Mari Ângela Pintos Gonçalves da Costa. Fota o nome também. Mãe do Rodrigo. E a gente tem no WhatsApp também. O Thiago Bordes mandou foto lá de indo para Salvador. A Irene, minha prima lá de Santos, mandando um abraço para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. Então, entra aí no nosso WhatsApp. A Cláudia Pedroso. Bastante gente aqui. E o Eramir também mandou mensagem pelo WhatsApp. Então, vamos continuando também. Então, a gente comentando aqui sobre a Semana Santa. Mário, eu sei que você preparou a introdução, alguma coisa para a gente começar a fazer essa pergunta para você, né? O que a gente pode falar sobre essa Semana Santa? Então, gente, o Espiritismo, ele respeita toda e qualquer prática religiosa, seja de qualquer outra religião. Só que aí nós temos que considerar alguns pontos. Por exemplo, na Semana Santa, existe então esse chamado para que as pessoas se façam mais santificadas, ou seja, andem mais de acordo com os exígnios divinos. Muito bem. O Espiritismo não tem uma data ou uma ocasião própria para comemorar algum evento, alguma situação. Porque o Espiritismo recomenda que nós possamos santificar todas as semanas. Nós possamos santificar todos os dias. porque nós temos que agradecer a oportunidade da vida, vivendo com o máximo vigor e amor que possamos ter. Então, nós devemos sim, através das nossas atitudes, através da nossa postura, da nossa conduta, mostrar que realmente nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e, consequentemente, santificamos aquelas ocasiões. Mas nada de ocasião ou data especial para nós, todos os dias, todas as semanas. Por que não dizer todas as horas devemos santificar? E tem uma outra situação, porque o Jesus que nós comemoramos não é um Jesus perdido, derrotado, ensanguentado, no sentido de trazer piedade, de levar como são as pessoas. O nosso Jesus é um Jesus alegre, é um Jesus vivo, é um Jesus que nos transmite otimismo. Por que não dizer um Jesus sorrindo? Então, consequentemente, esse Jesus que nós temos dentro de nós, é um Jesus que nos incentiva às realizações, nos incentiva a fazer tudo de bom, que, evidentemente, ele nos deixou em suas mensagens. Então, essa é a diferença de que nós, espíritas, comemoramos, sim, a vida, não comemoramos a morte. É interessante, Mário, quando eu era garoto, chegava na Semana Santa, a minha mãe não deixava acender o fogão à lenha, que naquele tempo não tinha gás, não poderia ouvir rádio, não poderia fazer barulho, não poderia fazer nada, era um dia praticamente santificado. Hoje, o pessoal está mais preocupado com ovos de Páscoa do que outra coisa. Quer dizer, e eu vejo os ensinamentos de Jesus como ensinamento profundo, que é para a vida toda. O ensinamento de Jesus não é uma coisa beata, não é uma coisa de religião, é uma coisa para o mundo, é uma coisa para as pessoas de bom senso, para as pessoas que queiram viver livre, viver de uma maneira tranquila, é seguir as orientações de Jesus. Eu não sei se você concorda. Não, mas é por aí. Poxa, nós temos tanto ensinamento, nós temos tantas oportunidades de fazer o bem. Eu, com toda essa minha bagagem de vida, eu acho que aqui eu e o Rui somos os vovós aqui, vovô não, bisavô já, mas a gente já viu tanta coisa acontecer no mundo, nós passamos por tantas transformações na sociedade, a gente olhava atrás e vê o que a gente fazia, o Rui citou esse fato aí, mas eu me lembro, a minha sogra, por exemplo, ela na sexta-feira santa, ela nem varria a casa, a vassoura ficava num canto lá, porque não podia fazer nada. A comida que se fazia no dia, na sexta-feira santa, já preparava no dia anterior, então existia um respeito, embora talvez um respeito não tão esclarecido, um respeito até certo ponto de ignorância espiritual, mas de qualquer forma existia esse respeito, né, agora hoje as coisas estão tão mudadas, né, por isso que a gente se sente até um pouco deslocado no mundo, né, mas uma situação que não deve existir, porque todos nós que podemos dizer, estamos buscando essa condição espiritual, utilizando essa condição que Jesus nos deu para iluminar o mundo, pode dizer, não, mas isso é pretensão, mas aí a gente vai lá no sermão da montanha e é uma passagemzinha de Jesus que diz assim, façam brilhar a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e possam assim glorificar o Pai que está nos céus. Então isso é muito profundo, gente, isso é muito bonito, mas não é só na beleza, nem na profundidade da palavra, mas é o sentimento que está dentro da nossa alma, uma situação que nos leva realmente a fazer melhorar o mundo. E voltando àquele velho chavão, né, se nós queremos um mundo melhor, a gente tem que começar por nós. Com certeza. Mário, mas assim, o jeito de comemorar é interessante, agora o que você ressaltou aí é principalmente o respeito, né, porque eu também fui criado no catolicismo, né, depois de adulto é que eu me tornei espírita, embora por dentro de mim eu já tinha todo aquele chamado para ser espírita. mas eu continuei com essa tradição, por exemplo, dia de respeito à Semana Santa, dia de Sexta-feira Santa eu não como carne, agora se for para comer carne também, chegar em algum lugar e comer não teria problema nenhum, mas eu não vou afrontar, por exemplo, tipo assim, ah não, eu só vou, eu vou comer carne mesmo porque só para mostrar que não tem nada a ver, quer dizer, isso aí eu acho uma falta de sensibilidade, de você desrespeitar a fé das pessoas, o que os outros acreditam, né, a tradição que tem, então não ter desafio, não precisa desafiar nada, deixa tudo normal do jeito que é, né, sem a gente precisar se preocupar com, é, com fazer, quer dizer, você querer fazer coisas que não tem sentido só porque você quer desafiar, isso aqui não tem nada a ver, então eu vou fazer, ah, isso aqui também não tem nada a ver, então eu vou fazer, né, tem coisa coisa que a gente não, por exemplo, a gente, a gente, como você falou no começo, a gente não aceita, por exemplo, Jesus morto, né, a gente não aceita isso, e o pessoal cultua muito, mas quem cultua é a religião que cultua, então tudo bem, não tem problema nenhum, nós não cultuamos e somos nós, agora você desrespeitar o outro é que é chato demais, então tem a tradição, tem pessoas que quando começa a quaresma, ela não come carne a quaresma inteirinha, né, é, se não for religioso, pelo menos salutar deve ser, né, pelo menos a pessoa tá fazendo um regime de carne por 40 dias ali, quer dizer, agora, o que que você vai criticar a pessoa? De jeito nenhum. né, então são coisas assim que a gente vê que não tem, é, a gente não deveria se preocupar, tem uma história que a gente conta no, no, no livro Contos e Causos, que foi o livro anterior, anterior a esse que nós lançamos no ano passado, que é uma história exatamente de o, do, do, do senhor lá da minha terra, o senhor Antônio Paixão, que era ateu e que fazia esses desafios, então na sexta-feira santa ele resolveu fazer uma caçada, e quem contava a história pra gente era o Aníbo, que era o mentiroso da, da terra, e ele resolveu fazer uma caçada pra desafiar, porque era a sexta-feira da paixão, né, e saiu, quando entrou no meio do mato, tinha um caburé, um caburé é uma coruja, de costa, né, pousada numa árvore assim, de costa, ele mirou a espingarda e meteu fogo no caburé, só que não acertou, aí o caburé deu aquela volta com a cabeça de cento e oitenta grau, olhou pra trás, né, e falou, Antônio Paixão, se esse tiro me pegasse, você ia ver o que que ia acontecer com você, quer dizer, nós que éramos crianças, ficava admirado com a história ali, a figurativa, mas a gente não prestava atenção na filosofia, só depois de algum tempo que a gente presta atenção na filosofia, né, está no conto de caos, está no conto de caos, no livro conto de caos, e aí o que que acontece, você vê a falta de respeito com a religião dos outros, e o caburé ter falado, é um castigo, tipo assim, olha, até o cara que desobedeceu a sexta-feira santa, até um animal falou, e se ele tivesse aceitado o animal ia acontecer, e as consequências com ele iam ser muito graves, então a gente mostra ali uma figura do respeito que as pessoas têm por aquele dia, e quem desrespeita, pô, está fazendo uma coisa contra exatamente o que os outros acreditam, né, você está mexendo com a natureza, você está mexendo com as coisas que as pessoas respeitam, que as pessoas adotam na vida delas, que as pessoas têm fé naquilo, então, poxa, é muito legal essa história que a gente conta a vida toda, que no livro a gente fala um monte de coisa ali em cima disso, né, mas é mostrando exatamente que você, a falta de respeito é que é grave, ele saiu para caçar só porque era sexta-feira, não é para caçar, não, então eu vou caçar, pronto, né, então isso que está errado, quais são as consequências então até para uma pessoa que faz um negócio desse para desafiar, ele está desafiando a natureza, ele está desafiando uma coisa que, pô, não tem sentido, fica na sua, fica quietinho lá. Mas Jorge, só para causar aqui, Jesus, a gente voltando para a história de Jesus como um líder, né, ele veio tirar todo mundo da zona de conforto, né, claro, ele falou que veio trazer a paz, não foi, veio trazer a espada, não foi a paz, né, que é a moral estranha, né, que a gente estuda no, por isso que ele teve da sociedade da época a reação que aconteceu, né, e dos poderosos da época a situação que aconteceu. Mas ele respeitava aquilo que o Jorge falou também, ele respeitava, ele falou, não, não conta ainda, né, não abre isso ainda para fazer o milagre, não sai contando para todo mundo que aí não chegou o momento, ou seja, tudo tinha uma programação ali, um planejamento para essa vinda dele, né, porque senão talvez ele era assassinado em um ano e não em três, né, ou em um mês, ele seria, não duraria nem um mês do que durou três anos na vida pública, né, mas ele, quando chegou a hora, ele fazia os milagres, né, na frente de todos. E falando, aproveitando em milagre, a doutrina, o Ari Rangel perguntou aqui, né, mas eu deixo uma pergunta também, então já fica as duas, porque faz tempo que o Ari tinha mandado a pergunta dele, mas qual é a visão dos milagres na doutrina espírita, né, e o Ari, eu acho que a pergunta que o Ari fez, a gente já respondeu, né, por que a Páscoa no Espiritismo não tem a mesma conotação que em outras religiões cristãs, né, que é o que a gente estava comentando antes. Então, mas o Márcio pode comentar mais um pouco sobre isso, né, Mário? E a conotação dos milagres, né, o que é o milagre na visão espírita também. Bom, gente, é, para falar de milagre, a gente precisaria ver um programa especial aqui, tá? Seria um milagre, né? Então, veja, o Espiritismo não adota milagre da forma como as pessoas enxergam, com um fato sobrenatural, certo? Então, se o milagre para o povão é um acontecimento sobrenatural, dentro da teologia, o milagre é uma derrogação das leis da natureza através da qual Deus mostra o seu poder. Mas isso também é uma incoerência, porque Deus faz as leis, depois ele mesmo transgride as leis para mostrar que é forte. Então, a gente também não adota esse tipo de situação. Então, vejam que, o que é um milagre? Dentro do entendimento normal, é tudo aquilo para o que nós não temos explicação. Agora, a partir do ponto em que o milagre é explicado, o que acontece? Ele deixa de ser milagre. Então, nós pegamos a Gênesis, por exemplo, o último livro da codificação, na sua segunda parte, que ela fala das curas e milagres do Evangelho. Então, ali, Kardec explica a natureza dos milagres atribuídos a Jesus. Mas aí se pergunta, se se explica os milagres atribuídos a Jesus, Jesus então não fez milagre. Não, Jesus fez muitos milagres, mas de uma forma que ele sabia manipular, ele tinha condições de manipular os elementos naturais e, através disso, então, ele procedia às curas, no sentido de criar um despertamento naquele povo. Certo? Então, quando nós dizemos que Jesus curou, ele curou de verdade. Então, Jesus teria condições de fazer tudo o que está escrito nos Evangelhos, da forma como está escrito e, talvez, muito mais do que isso. A pergunta que fica no ar é o porquê. É o caso, por exemplo, da transformação da água em vinho. Se a gente prestar atenção no texto, a gente vai dizer que não tem nenhum cabimento Jesus fazer esse tipo de milagre. É mesmo porque, gente, vejam, esse milagre já havia sido atribuído a muitos outros avatares antes de Jesus. E nós lembramos, então, que quando, lá no famoso concílio de 325 de Constantinopla, uma série de milagres aconteceu ali, né, que o Espiritismo tomou caminhos tortuosos, a gente percebeu que Jesus saiu dali com o status de Deus e precisava dar a Jesus, então, tudo o que fosse levantar a sua condição, seu status, né? E muitos, então, dos chamados milagres atribuídos a Jesus já haviam sido atribuídos aos outros avatares, conforme disse, ainda há pouco, né? Então, muita coisa que está no Evangelho foi inserida ali no sentido de dar força para Jesus. Não que Jesus precisasse de força, mas é que, na ocasião, os interesses eram maiores do que a verdade, né? E aí a gente vai parar por aqui, senão nós vamos falar só de milagres. E é interessante que tudo o que foi acontecendo, também, levando um pouco para a época, porque isso é mesmo primitivo, né, eu concordo também com essas adulterações que tem. Se até hoje tem adulteração, né, imagina um livro que era copiado de mão em mão e havia um interesse político antes do que somente cristão religioso. Mas, na época, por exemplo, aquele milagre, vamos dizer assim, aquela, né, para a gente é tudo natural, né, porque só naquele momento a gente não tem explicação, né? Mas eu penso dessa forma também. Mas naquele momento que ele cospe no chão, né, e pega a lama, põe no olho do cego e ele volta a ver. Ele não precisava fazer isso. Ele podia, só que nem ele fez as outras, só com um passe, né, com uma imposição de mão, e manipulando ali os átomos e as matérias, como que ele poderia manipular, como o Emmanuel, né, pelo Chico, falou no livro A Caminho da Luz, que ele participou também da construção do mundo, também apoiando todos os espíritos que construíram o planeta Terra. Então ele sabia manipular muito bem todo tipo de matéria visível ou não visível, né? Mas é interessante que ali ele passa uma mensagem, né? Porque os judeus, eles cuspiam no chão, mas no sentido de raca, né, que fala no Evangelho, né? E ele cuspia no chão para... como uma coisa ruim, né? Como uma coisa de conotação ruim. Então ele faz aquilo para mostrar que é uma conotação, dá para extrair alguma coisa positiva de uma coisa ruim. Então o tempo todo ele estava tirando os fariseus e tudo mais da zona de conforto, né? Ah, sim, sempre foi. Inclusive, Jesus, existe um livro do... Cury, Alberto Cury que chama, né? Augusto. Augusto Cury, né? Ele fala Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, o Jesus, o maior... tem uma série de livros assim, né? Mas a gente percebe que Jesus não deixava passar uma oportunidade que acontecesse. É o caso da famosa passagem que ele olha lá o cachorro morto, né? Onde tira... mas os dentes estão perfeitos, né? É o caso de comer no sábado, que ele fala, o que é preferível? Atender o necessitado ou deixar ele morrer porque não pode curar no sábado, né? Então em todas essas situações a gente percebe que Jesus era muito sagaz, né? Ele sabia tirar de qualquer instante uma lição. E isso aí a gente... Ela conclui hoje, quando a gente estuda, pega um texto que conta essas histórias, né? Ou mesmo lendo o próprio evangelho, a gente percebe, poxa, realmente ele estava muito, muito além do que a gente hoje pode entender, né? É por isso que a gente está vivendo ele hoje, talvez mais do que naquela época, né? Mário, ontem eu assisti um pedacinho de um podcast do doutor Furtuoso, né? E ele falando sobre milagre, que a pessoa falou, você poderia falar sobre esses milagres que acontecem no espiritismo, nos trabalhos de cura espiritual, que ele trabalha há quase 40 e tantos anos com cura espiritual também, né? E ele falou... aí ele falou exatamente o que você disse. Não, milagre é aquele momento que a pessoa está vendo. A doutrina espírita não acredita em milagre, não existe milagre. Milagre é o que não foi explicado ainda. Ele fala... aí ele dá o exemplo, olha, eu sou médico. Então a gente vai lá lavar as mãos para fazer a cirurgia. Hoje em dia, em alguns lugares, o médico não lava mais as mãos. Ele põe lá simplesmente a mão num aparelho, o aparelho higieniza a mão dele ali, passa todos os raios ali higienizando. Se quem tiver para ser operado for um selvagem ou uma criança, ele vai achar que aquilo ali é milagre, né? Ele vai achar que é milagre. Então o que que acontece? É exatamente da visão de quem não conhece ainda. No dia que foi explicado, deixou de ser, né? Como a doutrina espírita diz, fenômeno é aquilo que não foi conseguido ser explicado ainda. Porque no dia que foi explicado, deixa de ser fenômeno, deixa de ser milagre. E a doutrina espírita sabe que tudo que foi feito por Jesus ou por qualquer um dos apóstolos... E é interessante, quando a gente vê o Velho Testamento, o que Jesus fazia, outros profetas fizeram também atrás. Quase todas as coisas que Jesus fez. E ele falava, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você movimenta montanhas. E isso não é milagre. É simplesmente saber, né? Como uma vez também eu ouvi o fructuoso. Ele dizendo sobre o potencial que o ser humano é. É mais do que qualquer usina atômica. O potencial que a gente tem dentro da gente. Quer dizer, nós somos mais potentes do que uma usina atômica. E a gente não sabe disso ainda. Saber pode até saber, mas não usa isso aí ainda. Imagine o que a gente vai fazer. Por isso que nós somos seres co-criadores. Um dia nós vamos criar mundos. E é milagre? Não. No dia que a gente aprender, a gente cria. Então a gente pega Jesus fazendo milagre de cura de um leproso. A gente pega também São Francisco de Assis fazendo milagre da cura de um leproso. Por quê? Porque já tinha aquela capacidade. Jesus fala, vocês podem fazer o que eu faço e mais ainda. Ou até médio de cura, né? Hoje em dia, né? A gente vê o Edson Barbosa lá no Recanto de Luz e Mancheia. Ou o Zero Igual, né? Recebi aqui dizendo que agora o filme do Zero Igual predestinado está disponível no Netflix. E nas plataformas aí para assistir. É outra coisa também de cirurgia espiritual. Pô, as coisas que o Edson conta para a gente que aconteceu, eu vi também o doutor contando também de uma cirurgia de um professor dele que era ateu, não acreditava em nada. Ele estava com problema na válvula lá no coração. Ele ia fazer uma cirurgia de grande porte aqui do coração, né? Para acertar aquela válvula. E ele, o médico espiritual, mandou ele ficar olhando, chamou outro médico para ficar olhando e começou a mexer no tórax do professor, né? O professor era ateu, mas aceitou. Na hora do pega para capar, todo mundo aceita, né? Aí começou a mexer no tórax, botar a mão no tórax. Aí depois falou para ele, o que você está vendo aí no tórax? Perguntou para ele, o que você está vendo? Ele falou, eu estou vendo um negócio meio escuro e no meio tem um negócio meio branco. Ele falou, enfia a mão aí e pega esse negócio branco. Ele botou a mão no tórax do cara e trouxe a válvula fora. A válvula estragada. Ele falou, não é possível isso aqui. Ele falou, é sim, nós já substituímos ela e colocamos outra lá. Energética, né? E ele mandou fazer exame da válvula, né? Em duas perícias e comprovaram que era. E o médico que era ateu passou a vida toda até morrer não acreditando que aquilo tinha existido. Até o mesmo, né? Porque cientificamente para ele era impossível. Mas foi beneficiado e passou a vida não conseguindo acreditar que aquilo tinha acontecido com ele. Embora ele tenha sido curado. Ou seja, foi gerado, né? Foi gerado uma válvula naquele momento. É coisa que o Edson conta para a gente, só que a gente não vê, né? Eu já vi isso acontecer com um colega meu de trabalho, que era ateu também, olha só. Ele trabalhava comigo numa outra empresa e aí ele tinha glaucoma, né? E aí eu recomendei ele para ir lá no recanto de Luiz Manchella, com o trabalho do Edson. Lá em Ribeirão Pires. E ele foi. Só que assim, ateu. Eu falei, cara, não acredito em nada. Vou lá porque minha visão está perdendo. E aí ele estava comentando comigo que os médicos já falaram, não tem jeito, você vai ter que colocar o colírio, mas vai chegar uma hora que você vai perder a visão. Porque o glaucoma ele vai matando as células, né? As células da córnea, né? Então ela vai morrendo. Então a ciência hoje não conseguiu reverter isso, só conseguiu estancar. Então põe o colírio para parar de morrer as células. Mas ele estava tão crítico, né? Que ele falou que não ia ter solução. Aí ele falou, vou tentar qualquer coisa. E foi lá no recanto, fez a cirurgia, seguiu a risca que eles pediram, fez a cirurgia espiritual. E aí um tempo depois, indo fazendo, aí ele me trouxe lá, eu estava trabalhando lá em São Paulo na mesa e trouxe os exames para mim. Falei, olha Rodrigo, olha o exame aqui. Fui lá no Edson, né? Como você recomendou. Lá no recanto. E aí ele mostrou o antes e o depois. Aí tem uns gráficos assim, que ele mostra só caindo as células. Ele mostra o gráfico de quantidade de células de córnea que tem e vai caindo. E aí ele mostrou depois que voltou o gráfico. Ou seja, regenerou as células dos olhos. Ou seja, criou células de visão depois da cirurgia espiritual. O médico falou, não, isso está errado. Ele falou, mas o que aconteceu aqui? Ele, não, está errado. Aí ele pediu para refazer o exame. Ele refez o exame e deu que o gráfico retornou. Ou seja, aumentou a capacidade de visão. Ou seja, aquilo que a gente estava comentando, né? Então, se é um milagre, por que que médios conseguem fazer isso como fez Francisco Chico Xavier também, né? Fazia também receituário e cirurgias espirituais. Zerigó. Então, ou seja, não é milagre. A sua ciência ainda não explica, né? Para nós espíritas, a gente sabe que é o corpo astral, né? Que é o perispírito que está sendo consertado. E se eles conseguem consertar, ele volta, ele vem. Será que aquele momento que Jesus impôs a mão, ele não regenerou as células naquele momento? Claro, claro. Isso aí não tem dúvida, mas a gente entende. Mas cientificamente, o cara não entende ainda. Paciência. Por isso que acho que é milagre. Vamos fazer o intervalo? Vamos. Vamos lembrando, então, Rodrigo. Nós vamos colocar uma música aqui. Kardec, obrigado o nome da música. Porque hoje, 31 de março, né? De mil... Foi mil oitocentos e sessenta e nove. Foi o desencarno de Kardec por aneurisma, né? Ele estava deixando a pátria... Ele estava deixando aqui a nossa terra com um legado aí de... Em dez anos, ele fez o que ele fez e deixou isso para nós, né? Essa codificação da doutrina. Eu falo que um espírito como Kardec, ele era tão superior quanto os espíritos superiores que passaram as informações para ele. Então, hoje, foi há 155 anos atrás, Kardec estava partindo para a pátria espiritual, deixando a sua obra maravilhosa aí, que nós, até hoje, estamos tentando estudar e tentando aprender. Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho através da música Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior pela bênção do avanço da tecnologia que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de Escol, herói da caridade, o povo te proclama e, dia a dia, bendizemos o teu nome. És luz em nossas almas, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação, a essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime e benfeitor, teus passos seguiremos e eternidade afora te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Glória a Kardec nos planos celestiais. Glória a Kardec nos planos celestiais. Que nos trouxe o Cristo, Rede vivo E a nossa fé, hoje é raciocinada Não há mais nada, o que temer Apenas caminhar A sua luz vai brilhar na terra Porque a verdade encerra E assim, de nunca reque obrigado Pelo Espiritismo, por ter renunciado Pelo Espiritismo, e a vida dedicado Pelo Espiritismo Pelo Espiritismo, e a vida dedicado A sua luz vai brilhar na terra Porque a verdade encerra E assim, de nunca reque obrigado Pelo Espiritismo, por ter renunciado Pelo Espiritismo, e a vida dedicado Pelo Espiritismo Pelo Espiritismo Gigavale Atacado Gigavale Atacado No Gigavale Atacado, você encontra tudo Avenida Pedro Frigi Número 451, Vista Verde, São José dos Campos Televendas 12, 21344535 21344535 Gigavale Atacado Há mais de 20 anos, atuando na região do Vale do Paraíba A WS Festas Possui a qualidade e variedade necessárias Para você fazer a festa dos seus sonhos Na WS você encontra tudo o que precisa Para fazer sorvete, doces e guloseimas Temos também todos os tipos de embalagens Em tamanhos e formatos diversos WS Festas e Embalagens Sempre um apertinho de você Em São José dos Campos Travessa Chico Luiz Número 37, Centro Rua 15 de Novembro 141, Centro Avenida Caciopeia Número 902 Jardim Satélite E na Avenida Joaquim Ferreira Carpinteiro 231, Jardim Ismênia Em Jacareí Na Rua Doutor Lúcio Malta 191, Centro WS Festas e Embalagens Maquim Locação, venda e assistência técnica De impressoras corporativas Manutenção em toda a linha Marrom da LG TVs, DVDs, notebook, home theater Micro system, all in one Monitor e muito mais Atendemos com qualidade, rapidez e garantia Maquim Mais de 40 anos de tradição e competência Avenida 23 de Maio Número 181 Vila Maria, São José dos Campos Telefone 12 2136-0400 Maquim Sua assistência técnica Novale Polo Hotel Polo Hotel Conforto Praticidade com economia O Polo Hotel oferece Apartamento single, duplo e casal com cama box Piso frio e ducha com aquecimento central Ar-condicionado split, frigo bar e TV a cabo Janelas anti-ruídos e mesa de trabalho E mais, atendimento personalizado Internet, estacionamento coberto Lavanderia e room service e business center Polo Hotel Localização privilegiada Rua República de Israel Número 60 Jardim Oswaldo Cruz São José dos Campos Reservas pelo telefone 1238765000 Na Livraria Casa do Caminho Você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda Encontra também CDs e DVDs de músicas e mensagens espíritas, de meditação e relaxamento Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas com descontos de até 30% Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangelica e livros espíritas infantis Livraria Casa do Caminho Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232 Jardim Bela Vista Telefone 3941 9735 Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas E aos sábados das 8 ao meio dia Com certeza você já ouviu falar de várias marcas de purificadores de água Agora da linha Everest você só vai conhecer aqui na Camel Filters E quem explica pra gente é ele, entende tudo do assunto, seu Carlos Então, nós temos os modelos soft, baby, slim, fit, star e plus Um mais lindo que o outro, seu Carlos Agora me diz uma coisa, a manutenção Manutenção é troca seu refil uma vez ao ano E a manutenção preventiva a cada dois anos Forma de pagamento? Cinco vezes no cartão ou no cheque É isso aí, Camel Filters esperando por você, corre logo pra cá Colução em saúde pra sua água Você está ouvindo o programa Vivência Espírita Entre em contato conosco Telefone 12 3921 3009 Programa Vivência Espírita São 9 horas e 5 minutos E nós estamos aqui com Mário Vinhas Que é expositor, trabalhador espírita Responsável pela livraria Casa do Caminho De São José dos Campos Defendendo o tema Semana Santa na Visão Espírita Então a gente vê que Tudo isso criou-se uma série de dogmas Né Mário? Que nem por exemplo A gente vê que a Páscoa é uma celebração judaica Que depois foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando Hoje de judeu não tem mais nada, né? De judaica não tem mais nada A gente vê que acabou a Semana Santa A Semana Santa é mais o pessoal passeando, correndo, viajando Que no fundo eu também acho que é necessário, né? Mas a gente vê que aquela coisa religiosa Aquela coisa amorosa está acabando, né? É, você tocou num ponto aí que a gente Mais uma vez voltando, né? Os nossos cabelos brancos Mas eu me lembro do Padre João Você lembra do Padre João? Padre João é uma figura Muito querida aqui em São José Já há muito tempo, né? Mas o Padre João, ele era muito rigoroso Em relação ao cumprimento Do catolicismo, né? E nas mesmas religiões Nos momentos que a religião comemorava No caso da Semana Santa Ele também era bastante rigoroso Mas eu me lembro que uma vez Na hora da procissão Eu acompanhava, viu gente? Eu até 30 e poucos anos fui um católico de carteirinha Eu não me arrependo não Aprendemos bastante Respeitamos bastante Mas eu me lembro que ele estava Viu o Rui descendo A procissão do Senhor Morto, né? Que chamava, né? Estava descendo a rua do cemitério Depois ela virava e subia a vilaça, né? Mas naquele momento caiu uma tempestade, sabe? Então foi aquele Alvoroço do pessoal Para fazer o que ia fazer com o Andor, né? Onde estava Jesus Aí foi que abriu-se lá uma porta de uma casa As pessoas entraram na casa E o Padre João ali, firme Molhadinho que estava ali da chuva Mas firme ali, né? Então as comemorações desse tipo de acontecimento Antigamente Elas eram muito mais diretas Eram muito mais participativas, né? Da sociedade Mas hoje, infelizmente, as coisas se perderam no tempo, né? É, e o Padre João Eu tenho uma amiga nossa Que veio um dia me contar Que ela ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo E ela, muito católica Foi lá perguntar para o Padre João O que ela poderia fazer com aquele livro O Padre João falou Oh, esse livro é muito bom Agora Eu Vou dizer uma coisa para você Eu consulto sempre Se o Evangelho segundo o Espiritismo Mas não conta para ninguém, né? Porque o Padre João Era uma figura belíssima, né? Realmente Muito bacana Hoje o Padre João Dá nome àquela praça Onde é a matriz de São José, né? É O Padre João Marcondes Guimarães É Saudosas Lembranças, né? Nossa, que legal Muito legal Não sabia Vamos pôr a pergunta do Aécio aí? É, tem a pergunta do Aécio E quem ligou aqui também Foi o seu Arlindo Mas eu quero mandar um abraço Para a dona Sônia Que é a esposa dele Que está ouvindo a gente agora Brincadeira também Também manda um abraço aí Para o seu Arlindo também Que deseja a todos os ouvintes Um bom domingo Com muita alegria E um Feliz Páscoa Quem mandou uma pergunta aqui Também foi o Agnaldo Almeida Né? E tem a do Aécio Enquanto eu abro aqui do Aécio Eu faço a do Agnaldo, né? Não sei se você está com ela aí Também faço Está com ela aí, Carlinhos? Quer fazer? Tô Manda aí Agnaldo Almeida diz Bom dia O programa está excelente Como sempre Uma pergunta Qual é a visão Espírito Qual é a visão do fenômeno Da ressurreição de Jesus À luz da doutrina espírita? Gente Só fazendo um comentário O espiritismo não adota A ressurreição Em corpo e alma de Jesus Primeiro Vamos ver dentro de um aspecto Mais objetivo Jesus ressuscitar Em corpo Aí se pergunta O que Jesus faria Com o corpo físico No plano espiritual? Não tem nenhum Cabimento Uma situação dessa, né? Então vejam Que o espiritismo Também não adota A ressurreição Mas adota A reencarnação Aí se pergunta Bom, o que é a diferença De um para o outro? A ressurreição é A situação que é pregada Pela igreja católica Ainda hoje Acredito até Não sei se os evangélicos também Mas seria a volta Do espírito No mesmo corpo Que ele viveu Materialmente Isso a gente sabe Que é impossível Uma coisa absurda, né? Se você considerar Que todos aqueles Que viveram aqui Já morreram Vão voltar no mesmo corpo físico É uma coisa que realmente Não dá para a gente mensurar, né? Então nós pregamos sim A reencarnação A reencarnação É ponto de doutrina Indiscutível Dentro do espiritismo Que é a volta Do espírito Num outro corpo físico Que é o que acontece Com nós Hoje estamos aqui Dentro dessa Desse corpo material Amanhã nós desencarnamos Vivemos no plano espiritual Depois voltamos Em outra situação Em outra família Enfim Aquilo que a nossa situação Merece ter, né? Então vejam que A ressurreição Da forma como é pregada No espiritismo Não se adota Certo? Até a de Jesus É que se pergunta Então, bom Se fala muito em Jesus Voltar, né? As igrejas evangélicas Por exemplo Falam muito Na volta de Jesus Mas se espera Um Jesus material O mesmo Jesus Que viveu Dois mil anos atrás Viria então De novo Para botar ordem Na terra Mas a gente diz E sempre recomenda Não volta Quem nunca foi Então Jesus Nunca nos abandonou Em espírito E não há necessidade Que a gente veja Jesus materialmente De novo Porque vejam O mundo hoje É um mundo Totalmente distorcido Dentro da condição De entendimento espiritual Nós É uma observação minha Eu acho que Jesus Daquela forma Hoje não teria lugar Nesse mundo Que nós vivemos Mas Em espírito Ele está com a gente Em espírito Ele nunca nos abandonou Então se Pregar a volta De Jesus Nós precisamos Considerar Que na realidade Ele nunca nos deixou E os seus ensinamentos São profundos Que É atualizado Eu nunca vi Os ensinamentos Tão atualizados Como os ensinamentos De Jesus Gente Esse ponto Que o Rui Tocou aí É super bacana Vamos pegar Por exemplo Aquilo que é tido O maior discurso Religioso De todos os tempos Que é o Sermão do Monte Então a gente pega São oito Bem-aventuranças A gente pega Cada uma delas E a gente se encaixa Hoje Dois mil e tantos anos Depois que Jesus Proferiu o Sermão da Montanha É incrível Como são Absolutamente Atualizados O entendimento Dos seus ensinamentos É que agora Fica muito extenso Para a gente falar Mas se vocês Tiverem curiosidade Peguem lá Peguem Mateus Capítulo 5, 6 e 7 Está logo no comecinho São oito Bem-aventuranças E a gente fala lá Por exemplo Bem-aventurados Os mansos Porque herdarão a terra Hoje a gente Vê Pessoas que não são mansas Bem-aventurados Os que tem fome Sede de justiça Porque serão Serão confortados Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por amor A justiça Porque deles É o reino dos céus Então a gente olha Hoje A nossa situação Principalmente do Brasil Pegamos esse Oitavo Bem-aventurança Oitava Bem-aventurança E diz lá A gente encaixa Perfeitamente Nos momentos políticos Que nós estamos vivendo Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por amor A justiça Porque deles É o reino dos céus E a gente está vendo Quanta perseguição Quanta maldade Deliberada Em perseguir Esse ou aquele A gente se lembra Se em Jesus Tatual Não E além disso Tem as parábolas Que cada Sabedoria Em cada parábola Que a gente Vê No evangelho Que a gente fala Poxa vida Como Essa do filho pródigo Por exemplo Uma das coisas Mais bonita Do filho pródigo Aquele Do Samaritano Quer dizer Então são os ensinamentos Que Jesus Nos traz Para os dias Atuais Não tem coisa Mais atual Do que os ensinamentos De Jesus E as pessoas Ficam achando Que está Ultrapassado Que já Pensa que a historinha Gente Só para o ouvinte Que talvez Não esteja Bem Por dentro As parábolas São histórias São alegorias Que encerram Ensinamentos E naquela época A grande maioria Dos que seguiam Jesus Eram pessoas Ainda com Muita deficiência Muita dificuldade Intelectual Então ele precisava Usar de artimanhas E de situações Para fazer aquele pessoal Despertar Então ele contava Histórias Para que a pessoa Raciocinasse Se incluísse No personagem Da história E depois visse Se esse personagem Se deu bem Eu estou fazendo A mesma coisa Eu vou me dar bem Mas se esse personagem Quebrou a cara Muito bem Então eu estou fazendo isso Eu tenho que tomar cuidado Então essa era A perspicácia de Jesus Quando das suas parábolas Mas existem Essas que o Rui citou Por exemplo São histórias Que a gente reconhece Não são histórias São ensinamentos E realmente A gente se encaixa Em muitas delas Aquela do mendigo Lázaro Que ficava na Na porta Daquele homem rico Vendo lá Os jantares lá Acho linda Aquela mensagem E que mostra Realmente Que o mundo espiritual Existe E que acontece Aquelas coisas Poderia contar Para a gente Interessante Só uma coisa Importante também É que é Interessante Que ele falava Em parábolas Para o pessoal Depois ficar parado Pensar Ir para casa Raciocinar E também falando Com o contexto Daquela época Então para eles Era até mais fácil Depois Não naquele momento Pensar E raciocinar Mas se ele não Falasse em parábolas Se ele falasse direto Na cara De todo mundo E tudo mais Talvez ali Naquele momento Os próprios Os próprios Fariseus Eles tinham Poder de mandar Matar ali Naquele momento Então se os fariseus Entendesse naquele momento O que ele estava Querendo dizer Podia falar Vamos pedrejar Ele e já Mandar matar Naquele momento Então Se ele não Falasse em parábolas Talvez ele não Teria durado Três anos É Ia ser mais difícil Ele poderia ter Seu assassinado Ali naquele momento Mesmo Não só depois Quando chegasse Em Jerusalém E cumprindo As profecias Lá de Isaías A perspicácia De Jesus Que é o que a gente vê Com Paulo De Tarso No livro Pedro e Paulo Paulo e Estevam Perdão Eles Mandavam pedrejar Ali naquela hora Ele falava Falava abertamente E já mandava Pedrejar Ali naquele momento Os julgamentos Eram exceção Paulo por exemplo Foi julgado Mas é uma exceção Porque possivelmente Ele quase foi pedrejado Também Sem julgamento nenhum No caso Do Paulo Quando ele estava Indo para Damasco Ele estava indo Buscar Ananias Para poder Fazer a mesma coisa Que fez com o Estevam Falar nisso também Só para a gente Você falou No Paulo e Estevam Eu lembrei aqui Há dois mil anos Que é um livro Que mostra bastante O cristianismo E Vai acontecer Uma peça Aqui no Teatro Colinas Quem pediu para mim Para falar Foi a Adriana Lá do Amor e Caridade Falou Jorge Divulga aí para a gente Dia 5 e 6 de abril Sexta e sábado Portanto Essa semana 5 e 6 de abril Sexta e sábado Lá no Teatro Colinas Há dois mil anos Que é baseado Na obra de Chico Xavier É claro Uma peça espírita Os ingressos todos Lá também No Teatro Colinas Então o pessoal Que gosta de teatro Na sexta e no sábado Na sexta-feira Será às 20 horas E no sábado Também às 20 horas Sim Classificação Doze anos Demora cem minutos A peça Cem minutos Então quase duas horas De peça Deve ser muito interessante É assistir Essa peça de teatro No Teatro Colinas E aproveitando Tem a tarde da pizza Dia 6 de abril Dia 6 de abril Quando que vai ser? Próximo sábado Lá do Pequeno Tempo Tarde da pizza É... Então a pizza Para retirada Da pizza Lá do Pequeno Tempo Para apoiar o Pequeno Tempo Da fraternidade Aqui em São José dos Campos R$ 36 a pizza Muzarela Calabresa Ou 6 a meio E aí é só É... Pedir Para... Para... Mandar mensagem Para a Paulinha Ou para a Cláudia Que é 12 9 8148 8696 Então eu vou repetir 12 9 8148 8696 A gente colocou aqui O cartaz No WhatsApp Do Vivência Espírita Também É... Lembrando que tem Já que a gente Já está falando Tem também A excursão Para o Uberado Isso Que já está Nas últimas Tem 6 vagas só Vagas, né? É, 6 vagas Então De 29 de maio A 2 de junho No feriado de Copos Cristo Então nós vamos aí Nessa excursão Dessa vez Eu vou Com a Dora, né? Pessoal lá da Casa Marcela Muita gente Lá o Carlinho também vai O Silvio que está ali também vai O Carlinho dessa vez Ele falou que vai mesmo Que da outra vez Ele perdeu a passagem, né? Perdeu a passagem Só pagou e não foi Pagou e não foi Exatamente Foi só patrocinador Desistiu tão em cima da hora Que não deu nem para colocar Ninguém no lugar Foi só apoiador Apoiou É, exatamente Vamos ver se dessa vez Ele vai A gente vai estar junto aí Se Deus quiser Deus quiser Então, no segundo ônibus Que vão dois ônibus Quem quiser anotar o telefone Da Conceição Que é da TNL Turismo Anota aí Doze, né? Doze, né? Nove, nove, um, três, um Nove, nove, quatro, meia Repetindo Doze, nove, nove, um, três, um Nove, nove, quatro, meia Quem está no Quem está no Vivência Espírita Quem está no Como é que fala? No WhatsApp do Vivência Espírita Está o cartazinho aí Aproveitar e passar a pergunta Do Aécio aqui Não Ah, e tem o que você falou É verdade Tem a pergunta que eu fiz É verdade Desculpa aí Para o Mário Eu gostaria que ele respondesse Que era justamente Do mendigo Lázaro Que ficava na porta Daquele rico Daquela pessoa rica E E que depois Ao desencarne Dos dois, né? Conta para nós, Mário Então Eu não sei se é essa Que você está falando Mas quando ele visualizava O Uma casa Que tinha um jantar O pessoal comendo lá O pessoal se alimentando Lá fartamente E ele passando uma fome De fora Eu não sei se é essa Que você está falando Ele comia só as migalhas, né? Só as migalhas Dos alimentos Que ele tomava E ele era O Lázaro era aquele Que ele era todo cheio de ferida Muito doente e tudo, né? Aí depois ele chega No plano espiritual E lá no plano espiritual Que Quando O rico morre, né? Quando o dono da O dono da casa De fartura Morre Aí tem a surpresa Que chega lá Lázaro está no seio De Abraão Está junto com Abraão E ele está De um lado Trevas, né? Onde ele não consegue Ele vê o Lázaro lá Tão legal E ele do lado de cá Vê a diferença Que existe Eu estou falando assim Porque no nosso No primeiro livro Que é Que é o meu livro lá Entre o coração e a razão Temas para reflexão A gente faz um Um capítulo Que chama Uma reunião mediúnica No plano espiritual Exatamente mostra Exatamente isso que o Rui Está falando Quer falar mais? Desculpa É um Um exemplo Uma mostra, né? Da famosa lei De ação e reação, né? Então tudo aquilo Que nós fazemos Amanhã ou depois A gente vai responder Então se a gente Tem O bem para fazer Então façamos o bem Porque certamente Amanhã ou depois A recíproca vai ser o bem Mas gente E se a gente É para não estar aqui Mesmo que a gente Seja poderoso Mesmo que a gente Se sinta É Intocável Isso lá no plano espiritual Não quer dizer nada Não, mas é interessante Mário Que O rico Desencarna Chega lá O O Lázaro Está num lugar Muito bonito De muita luz E ele então questiona Fala Pô, peraí Mas eu era O rico Era isso Estou aqui nesse lugar escuro E o Lázaro Que era aquele Pobre Que era aquele Menino E está num lugar Bonito Aí eu digo Não, mas é que você Já teve todos Os merecimentos Lá na terra Mas só que você Não soube aproveitar Aí ele pergunta Eu falo Mas eu posso voltar lá Se me der uma oportunidade De eu voltar E dizer isso Para os meus parentes Aí o cara fala Não adianta Sei lá falar Porque as pessoas Não vão aceitar Não vão acreditar Mas cada parábola É um ensinamento Bacana E que serve a parábola Serve para a vida toda A gente As parábolas Elas são atuais demais Né, Mário Porque Eu falo assim Se você pegar Um público heterogêneo Pode ter criança Pode ter adulto Pode ter idoso Pode ter tudo Homem, mulher Quem for E você contar uma parábola E depois pedir para cada uma Das pessoas ali Repetir Ela vai repetir sozinha Né Ela vai Passar o entendimento dela Mesmo que seja criança E aquele entendimento Para ela Está certo Agora Quando a gente Começa a ver a parábola De novo Você começa a entender De um modo diferente Né E só hoje E só hoje O pessoal Por exemplo Fala em termos de De treinamento De falar em público Em treinamento De De empresas Fala sobre storytelling Que é contar histórias Ou seja Jesus já fazia isso Há dois mil anos atrás Exatamente E só hoje O pessoal está entendendo Que a maior forma De cativar o público E falar E trazer A atenção Aprender a atenção É contando uma história O legal Rodrigo Você que é executivo Fica para cima e para baixo No mundo todo Você já deve ter lido O livro Monjo Executivo Exatamente Ele pega os ensinamentos De Jesus E traz tudo Para a atualidade Mostrando que era Esse homem aí Que era esse Comunicador Que essa pessoa Que há dois mil anos atrás Estava falando tudo Que a gente necessita hoje Falando de profissão Falando de empresário De servir De servir Ou ao próximo É um livro Que quem não leu Leia Um livro pequeno Mas muito bom Mesmo Um dos maiores ensinamentos Que tem nesse livro É a questão do respeito Servir Primeiro ponto principal Mas uma coisa Que ele ensina nesse livro Que eu acho muito legal É o respeito Ao tempo Dos outros Muita gente Chega atrasado Tudo mais Mas não entende Que se você não respeita O tempo Das outras pessoas Você não está respeitando A pessoa também Então é um dos ensinamentos Interessantes E a questão do servir E é interessante Na abertura do livro Que a pessoa vai buscar Esse monge E chega lá Ele encontra uma pessoa Mexendo No encanamento Da pia E ele vai Pô, peraí Eu venho aqui Vai procurar O ensinamento De uma pessoa De um monge Que foi monge O cristão O senhor Falou lá Sou eu Mas o senhor Que está aí mexendo Com o encanamento É o fulano Fala Sou eu Quer dizer Então a gente vê Como a necessidade Das pessoas Procurarem se identificar Procurar também entender Que a humildade Ela prevalece Em quase todos os lugares É Não tem a dúvida Vamos lá E vamos para a pergunta Do Aécio Soltar aqui Para vocês É só colocar aqui Bom dia Um ótimo domingo Para a bancada Do programa Vivência Espírita E ao entrevistado Do domingo Minha pergunta É a seguinte Hoje Tendo todos nós Consciência Do bem E do mal Praticados Como ficam Marvinhas Fé Razão E sentimento Nos torvelinhos De crenças Subsidiadas apenas Em belas palavras E não em ações Quem perderia Nessa disputa De João Sem Braço Um forte abraço A todos Eu não entendi Vocês repetem Para mim Por favor Eu repito Eu achei engraçado Aqui O João Sem Braço É uma disputa De braços Sem braços E ao entrevistado Do domingo Minha pergunta É a seguinte Hoje Tendo todos nós Consciência Do bem E do mal Praticados Como ficam Marvinhas Fé Razão E sentimento Nos... Acho que Essa já é a pergunta Eu só repeti a pergunta Hoje Tendo todos nós Consciência Do bem E do mal Praticados Como ficam Marvinhas Fé Razão E sentimento Ele diz que Hoje Como fica Fé Razão E sentimento Dentro do Contexto Atual Por exemplo Ele adora Fazer perguntas difíceis É muito bem Tem que ser assim Gente Hoje Falar em fé É um tanto quanto Difícil De muitas pessoas Aceitarem Dentro do espiritismo Nós temos o slogan De A fé Pela razão Então Então quando nós Evidentemente Buscamos Alguma coisa Nós precisamos Sim Ver O sentido Daquilo que nós Estamos buscando Será que realmente Compensa Será que realmente É isso Então vejam que Nisso tudo Nós precisamos Colocar o sentimento Jesus Por exemplo Ele nunca Atribuiu a si Uma cura Que ele fez Ele sempre Dizia A tua fé Te curou Ou foi o pai Que te atendeu Então vejam que Dentro desse sentimento A fé é importante Mas que nós Possamos não partir Para um Um estado De simplesmente Aceitar Certo Então nós temos que Evidentemente Ter razão Hoje O que que nós Estamos assistindo Na sociedade Nossa É uma série De apelos Em relação A milagres Né Então Muitas igrejas São na realidade Fábrica De milagres As pessoas Vão com uma Fé Danada Muitas vezes Não conseguem Muitas vezes Conseguem Mas o que que é Foi ali Jesus Que procedeu O milagre Não Foi a fé Da pessoa Jesus mesmo Nos alertou Muitas vezes A respeito disso Então hoje Nós estamos vivendo Uma sociedade Muito controversa Se por um lado Nós buscamos Ter fé Por outro lado Nós buscamos A origem O resultado Dessa fé Mas para isso Eu digo É preciso que Tenhamos sentimento E esse sentimento É representado Unicamente por Uma palavra Chamada amor Então nós precisamos Sim acreditar Nós precisamos Sim ter certeza De que algo Superior a nós Existe No caso por exemplo De Jesus Falamos bastante Dos milagres aqui Não é Por que Jesus curava Então diz Por três situações Para dar livre expansão A sua grande condição De amar Ele A pessoa Evidentemente Via em Jesus A sua grande condição De amar E De certa forma Aquele que buscava O milagre Entre aspas Também precisaria Ter uma grande condição De amar Para ter Confiança Em Jesus Jesus curava Para demonstrar A superioridade Do espírito Sobre o corpo Uma situação Que hoje Nós ainda Não conseguimos Assimilar A força A fortaleza Que nós temos Dentro de nós E em terceiro Para demonstrar Também a existência De um poder maior No caso O pai celestial Quando Jesus dizia Não fui eu Foi o pai Que te curou Ele simplesmente Transferia Para No caso Deus Certo A ocorrência Do chamado milagre Então vejam Que hoje Nós vivemos Sim Torna dizer Um contexto Muito complicado Na nossa sociedade Porque falta Então ela Ela tinha Ela tinha um pedido Qualquer Normalmente Um pedido Simples Banal Do dia a dia E ela pedia Para um santo Então ela esperava Dois, três dias Se não acontecia O que ela pediu Ela partia Para o outro santo Ela ia Transferindo Então o que a gente Pode fazer Ignorância Espiritual Espiritual Claro Mas enfim Hoje A gente não vive Uma situação Muito diferente As igrejas Estão lotadas As pessoas Buscam O milagre Tem fé Muitas vezes Vão em busca Do milagre Em si Mas o milagre Em si Como as pessoas Esperam Não acontece Nós temos que entender Que o milagre Acontece de dentro Para fora Não adianta a gente Levantar as mãos E suplicar Me acorde Me ajuda Me faz isso Me faz aquilo Como se não passe De mágica Num estalar de dedos As coisas mudassem Na nossa vida Nós temos que procurar Mudar de dentro Para fora O grande milagre Está dentro de nós A partir do ponto Em que a gente Tenha realmente Sentimento A gente tenha Realmente fé E consequentemente Nós vamos buscar Um entendimento Daquilo Não esperar Sim Torno a dizer Que as coisas Aconteçam Como um milagre Na nossa vida Entre aspas Mas que esse milagre Seja feito por nós De dentro Para fora Está ligado Meu Rodrigo É interessante Ainda bem que a sua tia Rezava para um santo Depois rezava para outro Depois rezava para outro Porque a maioria Quando reza para o primeiro O primeiro não faz nada Ele joga dentro d'água Vira de cabeça para baixo Faz essas coisas A mulher pede para casar Se o Santo Antônio não ajuda Ela pega o Santo Antônio E enfia dentro de um balde de água E fala Só quando eu casar Que eu tiro você daí Eu tenho uma história Também no livro Contos e causas Que é exatamente Que eu cheguei lá Na minha cidadezinha Lá em Patamuté Lá na Bahia E tinham roubado O Santo Antônio da igreja Era o Santo Antônio Que é o padroeiro Tinham roubado O Santo Antônio da igreja E eu fiquei preocupado Até saia perguntando Mas como que pode ter roubado Na cidade que todo mundo Está olhando para o lado da igreja Ah, teve uns turistas aí E naquela época Estavam roubando Mesmo Que é barroca A imagem Que é bem valiosa Mas eu fiquei naquela tristeza Naquela época Eu era católico ainda Aí fiquei naquela tristeza Tudo assim De saber aquilo Mas passei ali A questão de um mês Que eu era bem jovem ainda E no dia que eu fui E sempre estava Eu estava hospedado Na casa da minha tia Sempre estava comentando Sobre isso E no dia que eu saí Que eu ia viajar De volta Minha tia me chamou Lá num quartinho dela Abriu aqueles baús Grandes que existem Pegou um pacote Embrulhado Cheio de pano Foi desembrulhando Desembrulhando E falou Meu filho Você não podia voltar Para São Paulo Sem beijar Santo Antônio Está aqui Beija Falei Mas o que você está fazendo Com o Santo Antônio Dentro dessa malha Enrolada Ela falou Foi nozinho Seu tio Que pegou E trouxe para cá Deixou aqui escondido Falei para que? Falei Enquanto não chover A gente não devolve ele Para a igreja Entendeu? Eu não sei Se é aquilo Quando eu cheguei aqui Em São Paulo Ficou uns 3, 4 dias Disse que deu uma tempestade Danada Eu fiquei contente Que Santo Antônio Tinha voltado para a igreja Então Vira uma cultura Um negócio até Parece uma coisa assim Que faz isso no Brasil inteiro De colocar o Santo De cabeça para baixo Outra coisa interessante Nesse livro novo nosso Que é Jesus Caminho, Verdade e Luz Que a gente fala Todos nós somos médios E acontece conosco Coisas que a gente acha Que são fenomenais E na realidade É por causa da nossa mediunidade Voltando ao caso da sua tia A partir do momento Que ela está dialogando com o Santo Ela está conversando Com a espiritualidade Ela está pedindo ajuda Para os guias espirituais Está pedindo ajuda Para o anjo da guarda Aí tem a história Do São Longuinho também Do São Longuinho Que é você Perder uma coisa E você começa a pedir E pedir Para depois achar E dar três pulinhos Para agradecer São Longuinho Quer dizer Quantos espíritos Chegaram ali no seu ouvido E falam Procurem em tal lugar Procurem em tal lugar E a pessoa atribui A um santo Não tem problema nenhum Mas é questão de mediunidade também Você saber conversar Com a espiritualidade E lembrar que o que vem Para a gente Não é o que a gente deseja É o que a gente necessita Isso que vem para a gente Se você vive Em uma situação Que não está tendo chuva Provavelmente o povo Tem algo para resgatar Por causa disso Se está acontecendo Alguma coisa na vida Da gente Que não está dando certo Provavelmente a gente Tem algo para resgatar E aprender com aquilo ali Por isso que é de dentro Para fora Sempre o aprendizado E o que nos fortalece São as dificuldades Não são as facilidades Exatamente Que faz a gente crescer Se a gente para E olha para trás São as dificuldades Que a gente passou É Dificuldade A gente passa Passou Está passando E vai passar A única certeza Que a gente tem Quando a gente resolve Um problema É que vai aparecer outro Daqui a pouco Vai aparecer outro É o que o Chico fala Tudo passa Os momentos bons Também passam Passam também A gente tem que estar preparado E isso é o legal De a gente ter A espiritismo Ser uma religião cristã Porque a gente tem Em quem se apoiar Durante as nossas aflições É verdade É o conforto espiritual É Porque muitas vezes A gente não tem Passa por essas dores Passa por esses desafios E não tem Em quem se apoiar E não tem como Se apoiar Quem entrou aqui Foi o João Paulo Gonçalves Também está aqui participando A Alessandra Martins Mandando bom dia A Maura Russo Entrou aqui também Sempre está aqui Com a gente Escutando O Dinho e a Fia Mandando bom dia E feliz Páscoa O Carlos Chagas Lembrando que tem o programa Fé e Razão Aqui toda quinta-feira Às 20h Está muito bom O programa Fé e Razão Então não percam aí Ao vivo Toda quinta-feira E lembrando que também tem o programa Prosa Criativa Segunda-feira Às 19h O Jamil Lima Lá de Maricá Está mandando mensagem Que bom dia a todos A mensagem Deixada por Jesus Está em nosso coração E deve ser celebrada Todos os dias Verdade Jamil O Oswaldo Barbosa Que esteve aqui Com a gente também Mandando aqui Um bom dia Vivencianos O Aguinaldo Almeida Que já fez a pergunta A gente já fez Irene Maria do Nascimento Siak Aqui de São José Adriana Lá do Centro Espírita Amor e Caridade De Santana A Neide Rodrigues Um ótimo domingo De Páscoa A todos Que possamos sentir Jesus ressuscitado Em nossas vivências Não somente na Páscoa Mas sim todos os dias Grande abraço É verdade Neide E a Dora A Dora Kawabe Que também Dodora Dodora Perdão Dodora Estou morrendo de rir Da história de Santo Antônio Por que? Porque o Nozinho Era o meu pai O Nozinho O Nozinho Era o pai dela Ela está lá em Juazeiro Ouvindo E lembrou dos casos Olha que legal E ela A Dora Ela é espírita Há muitos anos E ela Lembra dessas histórias Para a gente rir Porque os parentes da gente Eram tudo contador de histórias Também Inclusive no livro Lá Eu conto histórias Muitas histórias Da minha tia Maria Angélica Que a gente chamava de Teté Que todas essas histórias Ela contava Minha mãe também Era muito contadora de histórias E felizmente Naquela época Nós éramos ouvidores de histórias Né Mário? Isso é importante E se a gente hoje Consegue contar a história Porque nós ouvimos Essas pessoas Lá atrás Nós prestamos atenção Nos exemplos dela Nós vimos essas coisas Engraçadas que aconteciam Porque não tinha televisão A gente tinha que ficar Sentado de noite Na porta Contando histórias Escutando a história Dos mais velhos Escutando as mentiras Escutando as filosofias Escutando tanta coisa Importante Que hoje as crianças Não conseguem escutar mais Elas não ouvem nada Só vivem no mundo delas Então é mais difícil É claro que vai ser Amparado o resto da vida Pela internet A internet botando Coisa na cabeça deles Nós não Quem botava coisa Na cabeça deles Da gente era Era gente mesmo Era o rádio A TV É Não, rádio A TV já vem depois A rádio era só Para escutar música mesmo O pessoal da roça Nem escutava A Hora do Brasil Nem escutava O único que escutava A Hora do Brasil Lá em Patamutão Era só Antônio Paixão Que era ateu Mas era culto Escutava a Hora do Brasil Porque a Hora do Brasil Era a hora que todo mundo Desligava o rádio Então eram os contadores de história Que colocavam as coisas na cabeça Exatamente Contador de história Qualquer cidade pequena É lotada de contador de história E o divertimento que você tem É aquele ali De ir e ouvir histórias E como eu estou falando Para A Dodora lembrou aqui Os nossos parentes Eram Exímios contadores de história Que tempo, não? Uhum Ninguém mais História de assombração, então Mais legal ainda Deixa eu falar mais perto No microfone Aí agora sim Aí entrou aqui também O Rick Você está falando? Rick Elisei, né? Uhum Entrou aqui Mandando boas passas a todos A Marisa Carolina da Costa E o Renan Andrade Falando aqui Boa passo para todos vocês Bom cumberos Ainda bem que não é Mal cumbero É bom cumbero É bom dar uma mudada Renan Andrade Renan Andrade É espírito que baixa Em tudo acontecendo também É Bacana Vamos voltar então? Vamos fazer um intervalo? Vamos Colocar uma música agora aqui De De Que esteja ligada no tema Uhum Essa música que eu vou colocar Pessoal É uma música chamada Cenário Escuro E eu queria que vocês Prestassem atenção nessa letra Porque essa letra É uma música do Luiz Carlos Do Grupo Castelã Nosso irmão Luiz Carlos Está no CD Luz de Amor E ele descreve Como era o dia Que Jesus Foi crucificado Como estava O dia Naquele dia Que Jesus foi crucificado Porque Eu lembro Para todas as pessoas Se a gente lembrar O dia que nós perdemos O Ante Querido Parece que a gente Sempre presta atenção No A gente sempre presta atenção Na natureza Quando a gente perde alguém Não é Maria? Eu acho que parece que é uma característica Parece que você olha para o céu O céu está diferente Parece que tudo é diferente Aí eu imagino Como estava o dia Que Jesus Foi crucificado Que Jesus estava morrendo Eu imagino Como que era esse dia E isso aqui Foi um desdobramento Do Luiz Provavelmente A espiritualidade Levou ele lá Para ele ver Aquele cenário Faz essa música Em nenhum momento Ele fala de crucificação Não fala de nada Ele fala como estava o dia A música chama Cenário Escuro Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho Através da Música Através da Música Olha Entardecer tão triste Bolsa E silêncio profundo Tudo Parece estar parado Qual nada Houvesse mais no mundo Olha Que tarde tão sombria Talvez Talvez Penúncio de um tormento Ver As florestas inerte Não se sente Nem sequer o vento A tarde Escura como a noite Responde Responde As cores As cores Horizonte Se arrasta Sonolenta E quente Amedronta O coração e a mente Por que Por que Esse cenário escuro Por que Tanta melancolia Por que Por que Até as aves muda Carregando O vento No último olhar De quem De quem De quem Sofreio Nos ensinar A mar Por que Por que Esse cenário escuro Por que Tanta melancolia Por que Até as aves muda Carregando Carregando O ar de agonia Só se ouve então No alto de um monte Fiz Fiz os Bebados A ecoar De lá No momento Do último olhar De quem Sofreio Nos ensinar A mar Programa Vilência Espírita Giga Vale Atacado No Giga Vale Atacado Você encontra tudo O que sua empresa Precisa em elétrica Ferragens Hidráulica Pintura Telhas Ferro Forro E madeira Giga Vale Atacado O depósito De seu depósito Pronta entrega Sem cobrança De frete Giga Vale Atacado Avenida Pedro Frigi Número 451 Vista Verde São José dos Campos Televendas 12 2134 4535 2134 4535 Giga Vale Atacado Há mais de 20 anos Atuando na região Do Vale do Paraíba A WS Festas Possui a qualidade E variedade Necessárias Para você fazer A festa Dos seus sonhos Na WS Você encontra Tudo o que precisa Para fazer sorvete Doces e guloseimas Temos também Todos os tipos De embalagens Em tamanhos E formatos Diversos WS Festas E embalagens Sempre um apertinho De você Em São José dos Campos Travessa Chico Luiz Número 37 Centro Rua 15 de novembro 141 Centro Avenida Caciopeia Número 902 Jardim Satélite E na Avenida Joaquim Ferreira Carpinteiro 231 Jardim Ismênia Em Jacareí Na rua Doutor Lúcio Malta 191 Centro WS Festas E embalagens Maquim Locação Venda E assistência técnica De impressoras corporativas Manutenção Em toda a linha Marrom da LG TVs DVDs Notebook Home Theater Micro System All in One Monitor E muito mais Atendemos com qualidade Rapidez E garantia Maquim Mais de 40 anos De tradição E competência Avenida 23 de maio Número 181 Vila Maria São José dos Campos Telefone 12 21360400 Maquim Sua assistência técnica No vale Polo Hotel Conforto Praticidade Com economia O Polo Hotel Oferece Apartamento Single Duplo E casal Com cama box Piso frio E ducha Com aquecimento central Ar-condicionado Split Frico bar E TV a cabo Janelas Anti ruídos E mesa de trabalho E mais Atendimento personalizado Internet Estacionamento Coberto Lavanderia E room service E business center Polo Hotel Localização privilegiada Rua República de Israel Número 60 Jardim Oswaldo Cruz São José dos Campos Reservas pelo telefone 1238765000 Na livraria Casa do Caminho Você encontra Os últimos lançamentos De livros espíritas Espiritualistas E de autoajuda Encontra também CDs e DVDs De músicas E mensagens espíritas De meditação E relaxamento Obras básicas Das mais diversas editoras Com preços especiais A livraria Casa do Caminho Mantém promoções contínuas Com descontos De até 30% Todos os livros Do programa Da aliança espírita evangélica E livros espíritas infantis Livraria Casa do Caminho Avenida Rui Barbosa Número 231 E 232 Jardim Bela Vista Telefone 3941 9735 Aberta de segunda a sexta A partir das 13h E aos sábados Das 8h Ao meio dia Com certeza Você já ouviu falar De várias marcas De purificadores de água Agora da linha Everest Você só vai conhecer Aqui na Camel Filters E quem explica pra gente É ele Entende tudo do assunto Seu Carlos Então nós temos Os modelos soft Baby Slim Fit Star e Plus Um mais lindo Que o outro Seu Carlos Agora me diz uma coisa A manutenção Manutenção Troca o seu refil Uma vez ao ano E a manutenção preventiva A cada dois anos Toma de pagamento Cinco vezes No cartão Ou no cheque É isso aí Camel Filters Esperando por você Corre logo pra cá Colução em saúde Pra sua água Você está ouvindo Programa Vivência Espírita Entre em contato conosco Telefone 12 3921 3009 Programa Vivência Espírita No ar Contos Histórias E mensagens No oferecimento De Gigavale Atacado O depósito De seu depósito São nove horas e cinquenta e três minutos Estamos no momento Gigavale E agora o tema é Um homem chamado Jesus Depois o Mário comenta pra gente Um homem chamado Jesus Certa vez um espírito sublime Deixou as estrelas Revestiu-se de um corpo humano E veio habitar entre os homens Porque fosse um exímio artista plástico Habituado a modelar as formas celestes Compondo astros e globos planetários Tomou da madeira bruta E deu-lhe formas úteis Durante anos de suas mãos Brotaram mesas e bancos Onde amigos e irmãos se assentavam Para repartir o pão Para receber os seus corpos cansados Ao final do dia Ele preparou camas confortáveis E porque amasse a todos os seres viventes Não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras Onde os animais pudessem vencer a fome Porque fosse artista de outras artes Certo dia deixou as ferramentas Com que moldava a madeira E partiu pelas estradas poerentas Tomou do alaúde natural De um lago em Genezaré E ali teceu as mais belas canções Seu canto atraía crianças Velhos e moços Vinham de todas as bandas A entonação de sua voz Calava o choro dos bebês E as dores arrefeciam Nos corações das viúvas E dos desamparados As harmonias que compunha Tinham o condão de secar lágrimas E sensibilizar corações endurecidos Como soubesse compor poemas De rara beleza Subiu a um monte E derramou versos de bem-aventuranças Que enalteciam a misericórdia A justiça E o perdão Porque sua sensibilidade Se compadecia das dores da multidão Multiplicou pães e peixes Saciando-lhe a fome física Delicado na postura Gentil no falar Por onde passava Deixava impregnado O perfume de sua presença Possuía tanto amor Que o exalava de si Aos que o rodeassem Uma pobre mulher enferma Tocou-lhe a barra do manto E recebeu os fluidos curadores Que lhe restituíram a saúde Dócio como um cordeiro Abraçou crianças Colocou-as em seus joelhos E lhes falou do pai Que está nos céus Que veste a erva do campo E providencia alimento Às aves cantantes Enérgico nos posicionamentos morais Usou da sua voz Para o discurso da honra Defendendo o templo A casa do pai Dos que desejavam Lesar o povo Já por si Sofrido E humilhado Enalteceu os pequenos E na sua grandeza Atentava para detalhes mínimos Olhou para a figueira E convidou um cobrador de impostos A descer Afim de estar com ele Mais estreitamente Acreditavam que ele Tomaria um trono terrestre E governaria por anos Com justiça Ele preferiu penetrar Os corações dos homens E viver na sua intimidade Para que eles Usufruíssem de paz E a tivessem em abundância Seu nome é Jesus O amigo divino Que permanece de braços abertos Declamando os versos Do seu poema de amor Vinde a mim Vós todos Que estáis aflitos E sobrecarregados E eu vos aliviarei 9 horas e 57 minutos Esse é o Momento de Gavale Mário, o que você poderia falar Dessa mensagem Um homem chamado Jesus É interessante a gente perceber Que Diante de Tanta grandeza Nós não encontramos Palavras que possam De certa forma Comentar Essas atividades De Jesus O interessante é que nós Possamos tê-lo Dentro de nós E a partir desse Impulso interior Que nós possamos sentir A cada instante Lembrar De toda A sua vida Toda a grandeza Dos seus ensinamentos Tudo aquilo Que ele quis nos passar Através de exemplo Quando dizia Jesus Pregava Uma religião Sem Sacerdotes Sem intermediários Ele nunca falou Em religião Mas sim Nos incentivou A criar dentro de nós Sentimentos religiosos Que possam nos levar Cada vez mais Para cima Agora esse Para cima É preciso que nós Possamos ter em mente Também Que depende de nós Não adianta Simplesmente Esperar Que Jesus Faça um milagre Tanto comentado Aqui hoje E possa nos Transformar O importante É que nós Possamos sim Nos transformar Da água Para ouvir Através das nossas Atitudes Pensamentos Palavras E tendo nele Sempre o exemplo A seguir Porque gente Se dizemos O mundo É nosso O mundo é nosso Mas hoje Infelizmente Não é como nós Queremos Mas quem sabe Um dia a gente Consegue Vamos então A frente Vamos cada vez mais Buscar A perfeição Uma perfeição Que ainda está Muito distante De nós Mas se simplesmente A gente se colocar No caminho É claro Um dia Vamos chegar lá E como o próprio Jesus nos disse Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai O pai Se não Por mim Nós temos já Tudo pronto Para que Nossos passos Se façam firmes Decididos Corajosos Na direção Do bem Para alcançar O verdadeiro amor Vamos encerrando O momento de gavale Quer falar alguma coisa Não, não Eu falo com você Para encerrar O momento de gavale Num oferecimento De gavale atacado O depósito De seu depósito Vocês ouviram Contos Histórias E mensagens Um oferecimento De WS Festas E embalagens Eu acho que A gente agradece O apoio Da WS Os aniversariados Da semana Quem faz aniversário Dia 31 Rodrigo Hoje É hoje Dia 31 É o seu Bira Jara Seringue Pai do Marcelo O Bira É o seu Bira Faz aniversário Hoje E aqui Não Fala Rui Os aniversariados Paulo de Tarso Por favor Nós temos Quiser falar Da semana passada Da semana passada Porque eu não estive aqui Então nós temos No dia 24 Foi Admir Aleixo Rezende No dia 27 A Marcela Marcele das Neves No dia 28 Eduardo Teixeira No dia 30 A Karine Farnetani E no dia 30 Maiara Elen Ribeiro E No dia de hoje No dia de hoje Hoje Nós teremos Só no dia 6 José Vicente Junqueira Lá da fraternidade Paulo de Tarso Aqui Isso é Sábado né É um sábado que vem Então era para falar Hoje mesmo E aqui no dia Que nós colocamos aqui No dia 2 de abril Então nós temos O aniversário Do nosso querido Chico Xavier Aniversário de nascimento Né E Todos os anos A gente fala Alguma coisa sobre ele No programa que vem Ainda não está decidido O convidado né Rui Mas o assunto será Sobre Chico Xavier Qualquer tema relacionado A Chico Xavier Vai ser o que nós vamos falar Vai ser o nosso tema Aqui da semana que vem Queria aproveitar Aquilo que os aniversários Tem aniversariante Hein Rodrigo Tem aniversariante Carlinhos Dia 2 de abril Tem a Nailza Fátima Não sei se é a Nailza Do Ismael Nailza Fátima Figueiredo Oliveira 3 de abril Tem o Cristiano Sadoc E Só Né Aqui 4 de abril Também tem a Maria Célia Rodrigues E dia 6 de abril Alessandra Pinotti Bittencourt Também Aí esses É os que eu tenho aqui Não sei se você tem aí Também Jorge É Eu queria falar aqui Rodrigo Nós falamos Você falou da Nailza Eu não sei se é a Nailza Que está aí É Também não sei Também não sei E nós tivemos aqui Nós como O Zé O marido da Nailza Que foi muito conhecido Na doutrina espírita Cuidou do Francisco Júlio Muitos anos Lá da parte espiritual E o Zé O ano passado até Foi o ano passado Que a Nailza Esteve aqui conosco Né Rui E E o Zé Já estava muito doentinho Ele estava com problema De Alzheimer Né Não levantava mais Da cama direito E ele desencarnou Aí a semana passada Nós não Não deu tempo De falar nada aqui Né Que foi bem no intervalo Assim de um domingo Para a segunda Alguma coisa desse tipo Mas para quem conheceu O Zé Né Ele desencarnou Né A semana passada Aí E a gente É Tem certeza Que ele foi bem Acolhido No plano espiritual Pelo trabalho Que ele deixou aqui Tanto na parte Religiosa Né Na parte doutrinária Como na parte familiar E Um companheirão Da Da Nailza Que continua trabalhando Nativa até hoje Né E Desejar Tudo de bom Para a família Né Que possam ser Confortados E principalmente Ele que precisa Das nossas preces Precisa Das nossas orações Mas temos certeza Que ele será Bem encaminhado Na parte espiritual É E o Zé Serviu de exemplo Para que a gente Pudesse Né Mário O Zé Lá na Francisca Júlia Sim O Zé Filho É Ele era O Zé também É do nosso tempo Meu Deus do céu Nós estamos falhando Ô Rodrigo É Quem desencarnou Antes de ontem Foi o Pedro Alves Também né O Pedro Do 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 O Alves Do Alves Ele foi Motorista Lá no CTA Era aposentado Conversador Contava muito Pedro desencarnou Pedro desencarnou Teve um Uma Trombose No coração Desencarnou Assim de repente Também Então o Pedro Também é uma figura Maravilhosa né Carlinho Contador De história Era bem Que isso Ele era motorista Mas era motorista Dos autos Né Dos Brigadeiros Dos comandantes antes, ele contava cada história legal e ele conseguia envolver as pessoas, seja pessoa simples, seja pessoa poderosa, ele conseguia envolver as pessoas com a conversa dele, com o bom papo dele, com a alegria que ele tinha interior, então aquela pessoa que você tem prazer de ficar perto e escutar ele falar. Então o Pedro Alves era desse jeito, também partiu pra pátria espiritual, foi sepultado na sexta-feira. Até que foi o Luiz, a gente conversando lá na AMI na sexta-feira, o Luiz falou, Jorge, eu tive uma sensação no velório do Alves, que ele foi num dia especial, porque ele era uma pessoa especial, quer dizer, foi no dia na sexta-feira santa, né, partiu pra pátria espiritual na sexta-feira santa, por ele ser também uma pessoa especial, quer dizer, mesmo que a sexta-feira santa não seja marcado na data certa, né, não seja, dessa vez foi no dia, caiu no dia 28, no dia 29, o outro vai cair outro dia, mas você sempre vai lembrar que na sexta-feira santa o Alves voltou pra pátria espiritual, né? Eu nunca esqueço que nós compramos a casa lá na da Seara Bezerra de Menezes e só que nós compramos, só que não tinha esgoto, aí o Pedro falou, não pode deixar que eu vou procurar o esgoto aqui da, aqui da pra achar, pra ver se, como é que sai o esgoto aqui da casa, eu sei dizer que ele cavocou, 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 e ele achou o esgoto passando no outro lado lá, então tem o Bastos que trabalha, que fazia escola junto com a gente, um dia o Bastos chegou lá e falou, puxa vida, Pedro, quer dizer que você tá procurando os seus talentos aí, né? Então, palpa toda a obra, né? E ele, ele chegava comigo, eu chegava, pô, Rui, você lembra que eu procurando os talentos lá na Seara Bezerra de Menezes e falava, e o chato que você achou, né? É, pessoas que ficam marcadas na vida da gente, né? Que, pela, pela simplicidade, né? Fica marcado mesmo pela humildade do Pedro, pela simplicidade e pela sabedoria que ele tinha interior, né? Lembrando aqui também que é aniversário dia 5, que nós colocamos da Adriana lá do SEAC. Adriana, parabéns, viu? Tudo de bom pra você, é... E aniversário também de falecimento de Alain Kardec. Uhum. Verdade. A Ronália também lá da... A Ronália, nossa irmã Ronália lá de Remanso, tá colocando aqui também, Jorge, que o André Luiz Peixinho, da Federação Espírito do Estado da Bahia, desencarnou ontem fazendo uma live, deu uma parada cardíaca. Durante a live? Durante a live. Que legal. Desencarnou trabalhando. Exatamente. Vocês não lembram também de um apresentador também no programa da Boa Nova? Que ele tava conversando assim normalmente e daqui a pouco ele falou as coisas estão sumindo. Aí ele caiu na Boa Nova ao vivo. Tava na televisão ao vivo. Aí o pessoal cortou o programa, foi, chamaram socorro, mas não deu pra... É um cara bem conhecido da Boa Nova e era palestrante e tudo, né? Aí eu concordo com o Carlinho. Se a gente morrer assim seria uma coisa tão legal, né? Você saber que você tava fazendo alguma coisa. E a... Vamos então aproveitar agora que tá na presença do... do Mário aqui. Com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? O sorteador do Mário. Quem não sabe o Mário, todo mundo sabe, mas quem ganha o livro aqui tem o direito de ir lá conversar com o Mário lá na livraria Casa do Caminho, né? Então a... Quem ganhou o livro aqui a gente colocou no sorteio. Bastante gente ligou pra gente. Foi o Edson Andrade, a Miriam Yui, o Aécio, o João Ramalho, a Maria Auxiliadora, o Bernardo e a Mariângela e também o Sr. Arlino ligaram aqui pra gente. E a gente agradece por ter ligado e a gente colocou aqui no sorteador e quem ganhou foi... Não é marmelada, tá? Foi o sorteador. Ó, o Silvio tá ali de prova. O Silvio ali tá vendo aqui o nome que saiu aqui foi o Bernardo Varoto. Que é o filho do Tião, né? Que legal! Não é marmelada, tá aqui, ó. Então a... Basta buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho. Toda... Toda semana, né? A partir da uma hora, Mário, tá aberto lá? Segunda, sexta, de 13h às 16h. Então lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Ir lá buscar e bater um papo com o Mário que eu acho que vale mais que o livro. Nós estamos lá, se Deus quiser. E a... Fica... Vale a pena ir lá então buscar o livro. Agora... Deixa eu falar outra coisa aqui também, né? O Piero colocou uma foto aqui pra gente dele vestido de Jesus, né? Lá no grupo, lá no WhatsApp. Aqui no grupo do WhatsApp. Ele está com o cabelo solto, porque ele tem o cabelão amarrado pra trás, né? Mas soltou o cabelo, ele tem a barba, e aí botou uma colcha que ele pegou lá da mãe dele, assim, branca e vermelha, e tirou a foto, ficou muito legal, viu, Piero? Eu gostei. Ainda mais se é que é grandão, Jesus disse que tinha mais de 1,80m, né? 1,90m mais ou menos, né? É, ficou legal. Eu achei muito espontâneo essa foto que ele fez. Ficou muito legal mesmo. Dá a impressão aqui que ele está saindo pra representar uma peça de teatro, alguma coisa assim, né? Já indicar no próximo Alto de Páscoa, indicar ele pra ir lá. Vamos fazer um Alto de Páscoa no Espiritismo? O Piero já vai ser o Jesus. Eu tenho certeza que se ele não fizer sucesso, o pessoal que pega no chicote vai gostar pra caramba. Ah, eu vou. Eu vou. Hoje eu vou ter o da luz. O problema é se ele gostar, né? Mas uma coisa assim, né? Que eu tinha comentado Alto de Páscoa que eu assisti, Mário, mas eu senti falta no processo ali. Foi muito rápido o Sermão do Monte, que é o que o Espiritismo mais valoriza, né? De todos esses dogmas, todos os milagres, a gente valoriza mais os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E que falta nessa audição? Parece que eles focam só os milagres, a história, velar a crucificação e tudo mais, toda a parte do martírio, mas a parte mais importante, que é o que ele veio ensinar pra gente, não fala, né? Por isso que o seriado Teixões lá, né? The Chosen, o Escordias. Está fazendo muito sucesso, porque ele está agradando a todas as religiões. Ele está fazendo uma coisa muito natural e, por exemplo, o Sermão do Monte é fora de sério. Ele passa um episódio quase inteiro, ele conversando com o Matheus sobre o que eles iam falar no Sermão do Monte, né? Sim. Então é muito legal. E cada coisa que acontece no filme, eles dão exemplo. Tipo assim, eles exemplificam como aconteceu, mas eles criam um cenário no entorno daquele acontecimento que vai vir, né? Então fica muito legal. Igual a parábola do bom samaritano mesmo, é difícil você encenar um negócio desse. Fica fácil, mas eles criaram um contexto em volta disso, de encontrar primeiro o cara que bateu no samaritano. Eles encontram primeiro o cara que bateu no samaritano. faz... E é legal que faz sentido a história, né? É, exatamente. Parece que a história, ela tem o... Eles criaram mecanismos onde você consegue falar, poxa, tem a impressão que foi assim. É igual você... Eles... Eles colocaram Mateus como autista, né? O Mateus é autista. Você já viu a série, Mário? Não, eu já vi a série, mas o Mateus... Está no terceiro já, na terceira temporada. Já está entrando na quarta temporada agora, só que passou dois capítulos do cinema, né? Mas o Mateus ele colocou como autista, porque eles pesquisando, 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 como o Mateus é muito meticuloso, meticuloso, então dá a impressão que ele podia ter, podia ser desse jeito. E o rapaz está roubando a cena, né? Assim, fazendo um papel fantástico, né? O rapaz que está entrando na Mateus. É, e o legal que é o que mostra aquilo que a gente sempre aprendeu na escola de aprendiz, né? Na escola de aprendiz, ela explica, né? O lado humano dos apóstolos, né? Porque se prega uma coisa maravilhosa, uma questão de santos, né? E tudo mais. E não, eles eram que nem a gente. E Jesus veio para a gente, normal, não para... É interessante, é muito legal, vale muito a pena. Tem uma cena muito legal que é quando eles se encontram com os samaritanos, que os samaritanos vêm para cima deles para dar porrada mesmo, né? Cuspindo, fazendo tudo com eles. Aí os apóstolos falam, por que o senhor não pede para o pai mandar um raio para destruir esse povo todo? Agora, calma. Calma, irmãos dos trovões. Calma aí, não adianta nada a gente fazer isso. Não é desse jeito que nós vamos resolver as coisas. Por isso ficou os filhos do trovão, né? Aí fala, ah, João e Tiago, os filhos do trovão, e ninguém sabia por quê, né? Vai fazendo sentido, né? Agora, bacana, Jorge, é que no Sermão do Monte, ele vai e faz, ele prepara o Sermão do Monte, não é como a Bíblia, como a história fala, que ele chegou simplesmente o povo reunido e ele começou a falar. Ele chama os apóstolos, chama o pessoal e começa a fazer uma preparação, ele faz uma preparação do Sermão do Monte e pergunta, está ficando bom? Está ficando bom? É desse jeito mesmo. Coisa maravilhosa, o nosso Jesus autêntico. Escreveu antes, se você reparar lá no, pelo menos nos episódios lá, ele escreve o Sermão antes, tanto que aí pergunta para o Matheus, o que você está achando? Está exatamente como está escrito. Ele está falando exatamente o que está escrito. É interessante que o Gandhi for perguntar para o Gandhi o que ele conhecia do cristianismo. ele falou, olha, o que eu conheço é o Sermão do Monte e para mim é o suficiente, porque ali tem tudo que eu preciso estar no Sermão do Monte. Ele fala que se a civilização humana tivesse uma catástrofe, que acabasse com quase todo mundo e os que restasse, pelo menos segurasse o Sermão do Monte, dava um impulso novamente na civilização. Mas tem uma observação do Gandhi também, que ele falou, foi direto ao meu coração. infelizmente, muito do que hoje se faz no cristianismo é a verdadeira negação do Sermão da Montanha. Eu acho que até para aquilo que eu tinha comentado, você vê o alto de Páscoa, mas você não vê nada de Sermão do Monte. Ou seja, dá-se valor tanto para os milagres, dá-se valor tanto para a crucificação, o martírio, e esquece o essencial, esquece o que é importante. dá valor para os dogmas e o que está escrito, a letra, e não os ensinamentos do Mestre Jesus. É aquilo que os olhos veem, é o espetáculo, mas não tem sentimento no coração. E isso, sim, era para aquela época. Fala que o que passou com Jesus é para hoje os ensinamentos que estão lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças e tudo mais. Mas os milagres eram só para aquela época, não era para hoje. Era para... Porque aquele povo não tinha ainda a consciência que hoje nós deveríamos ter, né? Deveríamos ter. Deveríamos. Então, vamos para a hora da dica? Então, agora, Mário, é a hora que você dá a dica de algum livro que você esteja lendo, que você acha que é interessante ou que algum livro em relação ao tema é que você acha interessante para os nossos ouvintes indicar para os nossos ouvintes. Bom, gente, indicar livros é uma responsabilidade muito grande. Principalmente quando nós nos defrontamos com tanta literatura hoje em dia que está por aí. Eu diria a vocês, se fosse o caso de conseguir, sim, nós estamos estudando um livro sobre Jesus chamadas Cartas de Cristo. Se vocês se interessarem, é um livro mediúnico, não é de uma médium, é de uma médium inglesa que apareceu aqui no começo do século e vejam que tem-se como autêntica a como poderíamos dizer da psicografia, ou seja lá o que for, a intuição do próprio Cristo relatando sua vida. Então, a gente está no começo ainda, estamos vendo, mas é interessante ver sim que muito, muito do que está ali vem explicar algumas situações que ficaram obscuras quando do Evangelho. Mas fica aí a dica, tá? Chama-se As Cartas de Cristo. A encarnação literária de Jesus ou As Cartas de Cristo da Consciência Crítica Manifestada. Tem duas. Não são as cartas complementares. Então, são as cartas a consciência crítica manifestada. Legal, vou colocar um link aqui para o pessoal. Aqui não fala o autor também. Ela fez questão de não colocar o nome dela. Ah, então tá bom. Então, é porque tem duas. Então, vou colocar o link aqui para o pessoal. As cartas complementares. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link do livro correto, A Consciência Crítica Manifestada. E tem, acho que um livro que vale a pena a gente indicar também, Boa Nova. Ah, sim. Boa Nova esse é tradicional, né? Boa Nova é espetacular, né? Do Humberto de Campos. Então, vale muito a pena. É um livro que vale muito a pena ler. Que conta a história e parece que você se sente lá, né? Então, vale muito a pena. Vou colocar o link aqui para o pessoal dos dois livros aqui na descrição do livro. Vamos, então? Pera aí, deixa eu colocar o link aqui, Jorge. E aí, eu vou soltar também o... Vou colocar aqui, pera aí, que eu estou sofrendo aqui para colocar o link aqui para vocês. Jorge. Oi. Toca aí. Não, o Rodrigo está procurando aqui o... Enquanto eu coloco o link aqui. A imagem, né? Também. É a imagem do dia também, né? Para mostrar aqui para nós. Ó, já consegui colocar o link aqui para o pessoal aqui no... do livro. Deixa eu só ver se está correto. É esse mesmo. não sei se eu falei aqui também da Lucila Augusta que está lá dando Feliz Páscoa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço também. Colocou o link já? E agora a imagem do dia. E a inteligência artificial. Já está saindo aqui, não? Espera aí que eu estou colocando aqui. Pronto. Está aí. O link também está no nosso Instagram, tá? Então, vocês podem colocar aí... Vou colocar aqui o link do Instagram. Vivência Espírita. Vocês podem ver a imagem lá com qualidade lá no nosso Instagram. Só no seguir, entrar. Então, foi a imagem criada aí pela inteligência artificial sobre o tema do dia, né? Foi muito legal, né? Jesus e as crianças aí. Nós, né? Até hoje, espiritualmente. Com certeza. Por isso que a gente não deve ser... se condenar, não, né? Quando a gente faz alguma coisa que não está correta, tem o auto-perdão porque Jesus sabe da nossa pequenez, da pequenez de todo ser humano e sabe que todos estão sujeitos a errar, todos estão sujeitos a falhas, todos estão sujeitos a fazer tantas coisas erradas que existem nesse mundo ainda aí e todos também têm chance, né? O que vale é a gente tentar cada dia ser melhor um pouco na vida para poder seguir exatamente o caminho que ele deixou traçado, marcado aí para nós. Muito bom. então entra aí no nosso WhatsApp também está o link do Instagram da imagem criado pela inteligência artificial. Já deixei o link aqui também para vocês do livro, né? e vamos começar a encerrar, né? Isso. Nós vamos agradecendo então a toda a espiritualidade e amiga que nos acompanhou aqui no dia de hoje, né? Agradecendo também a todos vocês aí, internautas, os vivencianos aí que nos acompanharam. Muito obrigado pela participação de todos. Se deixamos de falar de alguém foi por causa de... pulamos aqui sem querer porque na realidade nós tentamos falar o nome de todos, pelo menos que estão ligados aqui conosco. Continue com a gente, né? Continue dando o seu like aí, convidando outras pessoas para ouvir, assistir o nosso programa também. Então nós vamos encerrando aqui o nosso... o nosso... é... na nossa participação com a mensagem do livro Palavras de Luz de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que ela tem uma palavra para todos os dias do ano. E hoje, dia 31 de março, lembrando, diz assim, surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E, se podes falar, pronuncie a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. rumo certo, capítulo 6, diante da paz. Então, um bom dia a todos. Rodrigo, quer fazer sua despedida? Que o Rui, que o senhor dá uma saídinha aqui. E o Carlinhos também, né? O Carlinhos foi... O Carlinhos saiu mais cedo. Saiu mais cedo. E a... e o... e aqui queria agradecer a todos os ouvintes, né? Então, que entraram aqui. Só comentando também que o Ari Rangel vai estar hoje fazendo uma... um evangelho musicado, né? Lá na... Opa, não estou aparecendo. Agora estou. Um evangelho musicado lá no Pequeno Templo às 18 horas. Então, quem quiser participar, né? Hoje às 18 horas lá no Pequeno Templo, aqui em São José do Estão, na Fraternidade do Pequeno Templo, vale a pena participar ali. que o Ari Rangel, quem não conhece o médio Ari, vai fazer o evangelho musicado. Vale muito a pena. Então, quem entrou aqui também foi o Piero, né? Que a gente comentou, a Lúcia, a Augusta, mandando Feliz Páscoa, aqui o Dimas Ramos, né? Comentou aqui também o aniversário da Adriana, do SEAC, não sei se a gente comentou, né? Falei, falei. A Ronália Gonçalves mandou aqui. Foi também do desencadinho. Também já tinha falado. de lá, né? Então, a gente agradece a participação de todos vocês. Aqui, a gente tem a enquete, que foi o Espírita comemora a Semana Santa. 68% diz que sim, né? Dos 84 votos, a gente agradece aqui a participação. E 32% falou que não. Então, dois terços aí acredita que o Espírita comemora a Semana Santa. Obrigado pela participação e até o próximo programa, próximo domingo. A gente vai ser um especial sobre Chico Xavier. Isso. Lembrando aqui que a Cris também, no começo do programa, no meio do programa, ela mandou uma mensagem psicografada que ela recebeu e a mensagem da Cris estava falando exatamente sobre as companhias que estariam conosco aqui hoje, companhias espirituais dando sustentação, também nos ajudando, né? Intuindo aqui junto conosco e a gente agradece aqui pela psicografia da Cris. quem mandou também é só comentar que a Carla as Fabris também mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer as pessoas que mandaram um abraço, mandaram um apoio na minha na minha no meu período aí de dengue, né? Que não é fácil não você participar junto com as pessoas que estavam muita gente com dengue aqui em São José dos Campos e a gente vê que não é fácil as dificuldades da dengue. Agradeço demais as pessoas que lembraram de mim e um bom domingo, um bom domingo de Páscoa para o nosso pessoal que está nos ouvindo, né? Mário, suas considerações finais, muito obrigado e uma prece que você faz para a gente, por favor. Bom, gente, nós queremos agradecer a participação aqui, a oportunidade que nos foi aberta e, consequentemente, nós precisamos também agradecer ao Plano Espiritual pelo apoio que nos foi dado e quando nós falamos de Jesus criamos em nós uma emoção muito grande. Então, vejam que Jesus é o nosso mestre e nós estamos aqui para comemorar a vida. Nós devemos aproveitar o instante em que estamos aqui participando desse plano físico ainda para procurar espalhar todo o bem que a gente puder. Mas, para espalhar o bem, nós precisamos trazer o bem dentro de nós. E é isso que nós agradecemos. Agradecemos, sim, pelos ensinamentos de Jesus, pelo amparo do plano espiritual e todos nós possamos ir até Deus, nosso Pai e a Ele também dizer obrigado, Pai. Que assim seja. Senhor, o bem, at无 onde estão es os dois e olha Um cinto pela galiléia o meu caminhar Meu corpo tremer, minha garganta travar O ar, o arom e a saudade de ti Sinto outra vez a alegria no meu coração A felicidade do amor, do perdão De vencer espinhos e flores plantar Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz O sorriso meigo, a palavra de luz Teu jeito sublime de ser e de amar Volto a te encontrar A ver teu semblante de paz Volto a pegar em tua mão e pedir perdoa A ver teu semblante de paz Sinto outra vez a alegria no meu coração A felicidade do amor, do perdão De vencer espinhos e flores plantar Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz O sorriso meigo, o sorriso meigo, a palavra de luz O programa Vivência Espírita termina agora Convidando todos vocês para um novo encontro No próximo domingo às 8 horas da manhã Aguardamos vocês Programa Vivência Espírita Gigavale Atacado No Gigavale Atacado Você encontra tudo o que sua empresa precisa Em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira Gigavale Atacado O depósito de seu depósito Pronta entrega sem cobrança